Façam seu registro biométrico no terminal e, para tanto, aperte o comando registrar a presença e posiciona a digital no leitor, observando se a presença foi confirmada. Deu? Deu não. Deu não. A presidência solicita a presença nos termos do parágrafo primeiro, do artigo 132, do regimento interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a realizar audiência pública. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Andréa de Jesus, que eu peço à deputada que faça a leitura dos requerimentos. Excelentíssima senhora presidente da comissão de defesa do direito da mulher, a deputada que subscreve Andréa de Jesus, requer nos termos do parágrafo do artigo 100 do regimento interno, que seja realizada audiência de convidados para debater a poesia marginal de rua e a questão da mulher negra periférica, entregar o voto de congratulações para as poetas Nívia Thaís Sabino, Nívia Sabino, Geovana Cássia de Souza, Pieta Poeta e Jéssica Rodrigues de Lima, Jess. Em votação, o requerimento, as deputadas que concordam e permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Pode fazer a leitura do próximo, deputada? Excelentíssima senhora presidente da comissão de defesa do direito das mulheres, a deputada que subscreve, sou eu, deputada Andréa de Jesus, que seja formulada a voto de congratulações com Giovana Cássia de Souza, Pieta, Nívia Thaís Sabino, Nívia Sabino, Jéssica Rodrigues de Lima, a Jess, pela grande relevância e destaque das três poetas mulheres negras no campo da poesia e da cultura negra e periférica. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação, preencha os dados para entrega no correio acima. Em votação, o requerimento, as deputadas que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado os requerimentos. Eu peço à deputada que depois combine com a consultoria da realização da audiência, tendo em vista que os trabalhos desse ano já estão quase que sendo encerrados, para ver se a gente viabiliza ainda neste ano. Está bem? Tem indicativo de data já. Então, está ok. Deputada Beatriz Serqueira, que acaba de chegar, seja muito bem-vinda à nossa comissão. Um abraço para o Sr. Chico. Um abraço para o Sr. Chico. Obrigada. Força. Um abraço para o Sr. Chico. Indagas, deputadas, se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Passa-se a primeira fase da terceira fase da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater a elevação do índice de violência contra as mulheres no Estado, em consonância com a celebração do Dia Latino-Americano e Caribenho contra a Violência à Mulher, realizado desde 1981, no dia 25 de novembro. A presidência convida a tomar assento as seguintes convidadas. Convidar a Sra. Samanta Vilarinho Melo Alves, defensora pública do NUDEM, Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher em Situação de Violência, Defensoria Pública de Minas Gerais. Doutora Samanta. Doutora Alice, doutora Patrícia, Viviane Coelho. Ainda não chegaram. Joelísia Moreira Feitosa. Ana Carolina Silva Vasconcelos e Valéria Borges Ferreira. Ainda não chegaram. Nós vamos suspender alguns minutos para entendimentos. Ainda não chegaram. 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 Obrigada. A Fernanda e a Idalina, para fazer o discurso poético sobre o Estatuto da Mulher, depois eu passo a presidência para você, Beatriz, mas antes registrando a presença do vereador Sávio de Viçosa. Ô, Sávio, vem cá e te dá um abraço. É um jovem. Vem cá. Seja muito bem-vindo à nossa comissão de mulheres. Vamos compor a mesa. Doutora Samanta, por favor. Doutora Patrícia, por favor. Também. Mirlene e Nunes. Mirlene está aí. Lucimar. Doutora Patrícia. Doutora Samanta. Ana Carolina, do Levante Popular. Bernadette, da Marcha Mundial das Mulheres. Mirilene, membro da Direção Estadual da MST. E Lucimar de Lourdes Gonçalves Martins. Bom, então... Bom, então... Nós vamos ouvir a Idalina, mas a Fernanda, com o Estatuto da Mulher. Vocês preferem tirar o microfone ou não? Assim está legal? Estatuto da Mulher. Por favor, se apresente, coloque o seu nome, de onde você é, para a gente registrar. Boa tarde, me chamo Fernanda, sou assessora da Deputada Beatriz Serqueira. Estatuto da Mulher, por Jovita Levy. Artigo 1º. Fica decretado que, a partir de agora, valem os sonhos, os possíveis e os impossíveis, e que eles se façam verdade e se desdobrem em luz, no escuro de nossas incertezas. Artigo 2º. Fica constituído por decisão soberana o poder feminino, porque feminina é a lei e feminina é a justiça. A liberdade é feminina, a verdade, a paz, a igualdade, a luta, a conquista, a vitória, a paciência, a tolerância, a paixão. E feminina é a esperança que nos permite confiar no futuro. Artigo 3º. A partir de agora, carolinas deixarão as janelas por onde o tempo passou, e elas não viram, e se atiraram à vida, fazendo a sua própria história. Não mais mulheres de Atenas que, fustigadas, não choram, se ajoelham, pedem, imploram, mais duras penas, serenas. A partir de agora, seremos todas Marias, de raça, de força, de gana. Marias com mania de terem fé na vida, Marias de nosso tempo, Marias de nossos dias. Fala seu nome, por favor. E da Alina, professora aposentada, direção estadual do Cindiúde. Artigo 4º. Fica decretado que, a partir de hoje, está banida dos dicionários a palavra violência, pela inutilidade do seu uso. Os gestos serão suaves, mesmo nas decisões mais fortes, porque a palavra será a grande espada na defesa dos direitos e da liberdade. Artigo 5º. Nossas fichas registrarão nome, Joana ou Maria, idade, não importa, sonhos, negros ou brancos, homem ou mulher. Viveremos os mesmos direitos, sonharemos os mesmos sonhos. Artigo 6º. Fica permitido o amor, sempre. E é obrigatória a felicidade. As manhãs serão azuis. Não haverá filhos da miséria ou do medo. Serão todos frutos do amor. Porque a mulher só se deitará com o homem que ela ama. Artigo 7º. Por decreto irrevogável, fica estabelecido o reinado permanente da justiça e da claridade. Haverá trabalho para todas e igualdade de salário. A saúde será um bem que passará de mãe para filho. A lei será cumprida e os direitos respeitados. A porta de cada escola brilhará um arco-íris envolvendo em cores e luz nossas crianças. Artigo 8º. Fica proibido o desemprego, a discriminação. Fica proibido a velhice, porque seremos jovens de 70, 80 e 100 anos. Somente a paciência, a temperança e a sabedoria marcarão tempo em nossas vidas. Artigo 9º. Olharemos gerânios nas janelas e contemplaremos as flores nos campos. Haverá sorriso no rosto das crianças. Artigo 10º. Governos governarão e ficará instituído desde já o Ministério da Vida, onde a dignidade substituirá o lucro e o cidadão será parte essencial de seu plano. Artigo 11º. E agora é definitivo. Mulheres, tomem seus lugares, respirem fundo e alçem voo na direção de seus sonhos. Revoguem-se todas as disposições em contrário. Muito obrigada. Isso inspira essa audiência com essas palavras de esperança, de denúncia, mas que também anunciam, inspira a realização dessa audiência. Hoje pela manhã, deputada Beatriz, eu e deputada Andréia de Jesus estávamos na Câmara dos Vereadores, também participando de uma audiência pública promovida pela Comissão de Mulheres da Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte. E lá nós fomos, não só debatemos, mas também fomos informadas de que Belo Horizonte tem o Dia Municipal de Combate ao Feminicídio. Assim como nós aprovamos no Estado, o 23 de agosto, dia de combate ao feminicídio, Belo Horizonte também aprovou. E várias cidades já estão implantando esse dia, porque essas datas, elas simbolizam momentos onde a gente não só se prepara para denunciar o que está acontecendo, e a questão das violências, o feminicídio, é fundamental que a gente denuncie para que ele não se naturalize, mas momentos onde também a gente prepara a nossa agenda de lutas. Nós estamos agora numa época importante, que é a disputa do orçamento, aqui na Assembleia Legislativa, nas câmaras de vereadores e vereadoras, momento em que a gente quer verificar, de fato, quem está a favor de implementar políticas públicas para as mulheres e quem não está com essa prioridade, porque nós queremos política de prevenção, nós queremos políticas de proteção, então agora é um momento muito importante para a gente disputar essa política. Então, eu queria fazer essa saudação inicial, desejando que a gente tenha uma audiência com um bom debate, e eu passo a coordenação dos trabalhos para a autora do requerimento, que é a deputada Beatriz Serqueira. E peço licença, Beatriz, para sair, eu tenho um compromisso agendado, peço licença para sair, desejando aí uma excelente audiência nesse dia tão importante para todas nós. Um abraço a todas. Obrigada, Beatriz. Pessoal, boa tarde, então. Boa tarde. Queria, ainda com a presença da deputada estadual, presidenta da comissão, Marília Campos, agradecer pelo agendamento acolhido, o agendamento dessa audiência, exatamente no dia 25 de novembro. Esse nosso pedido não é meu, eu fui porta-voz de vários movimentos que acharam fundamental que nós ocupássemos esse espaço para as discussões de denúncia sobre políticas públicas, no enfrentamento contra a violência à mulher. E é o que nós, então, faremos aqui hoje com essa lista importantíssima de convidadas para que nós possamos discutir e, ao fazer isso, marcar o dia latino-americano e caribenho contra a violência à mulher aqui em Minas Gerais, na nossa Assembleia Legislativa. Vocês sabem que eu padeço de um defeito, que eu sou completamente fã e adoradora de audiências públicas, porque é a forma das pessoas participarem do parlamento. Fora isso, somos nós, no dia a dia, nas reuniões, no plenário, no cotidiano da Assembleia. Como que as pessoas, organizadas em movimentos ou não, têm a oportunidade da voz, da denúncia, do anúncio, através de espaços como esse. Então, a audiência é uma forma de ocupação política, com a nossa agenda, com a nossa pauta, com a nossa visão de mundo. Quando nós não ocupamos este espaço com a nossa visão de mundo, com o nosso grito, com os nossos corpos, com as nossas bandeiras, com certeza outros grupos ocuparão. Nós estamos num momento em que há determinados grupos que não podem ocupar espaço porque eles pregam a violência. Eles pregam a violência como forma de vida, como forma de fazer política. E eu não tenho dúvida de que essa pregação tem sido responsável por mais mulheres morrerem dentro das suas casas, por companheiros ou ex-companheiros, neste momento completamente estúpido pelo qual passa o nosso país, que cada um tem o direito a ter sua arma. Não tem. Então, nós precisamos discutir. E eu aprendi também que a gente precisa falar sobre a violência que as mulheres vivem e sofrem. Porque é quando a gente fala que a gente possibilita que aquela mulher que está nos escutando, seja aqui nesse auditório, seja através das redes sociais, seja através das entrevistas que nós concedemos, seja através do acompanhamento dessa audiência, que ela vai identificar que ela também é vítima de uma violência. Porque nem todas as violências, gente, a gente as identifica imediatamente. Porque o agressor tem uma habilidade inacreditável de nos fazer culpadas pelas agressões que nós sofremos. Como se o nosso jeito de vestir, de falar, de se comportar, de se posicionar, pudessem, de alguma maneira, justificar qualquer violência. Mas eles fazem isso. E, como eu disse outro dia, como essas formas de violência, a gente não está sangrando, o olho não está roxo, a gente não está estirado no chão, vítima de uma bala ou de uma faca, as pessoas, às vezes, não identificam essas violências. Então, nós precisamos falar sobre isso, cobrar dos poderes públicos as suas responsabilidades, cobrar de lugares importantes. Eu insisto que a escola é um lugar que a gente pode instrumentalizar para combater a ideia de que é possível existir violência contra as mulheres. A escola é um lugar importante para isso e que nós precisamos discutir mais sobre isso, e cada vez mais, porque as nossas professoras também são vítimas de violência dentro das suas casas, também são vítimas de muitas violências. E, exatamente por serem professoras, vou falar do lugar que estou, pela convivência com as comunidades, elas não vão dizer que sofrem as violências, elas não vão a uma delegacia, porque elas, muitas vezes, estão naquela comunidade que vai assisti-la na delegacia e que ela trabalha na escola também. Então, a gente tem que conversar sobre o objetivo dessa nossa audiência muitas e muitas vezes. Então, quero agradecer aos movimentos que nos trouxeram a necessidade de que esse dia na Assembleia fosse marcado por um debate, como que nós vamos fazer aqui. Todos os movimentos que vieram, para que nós possamos fazer esse processo coletivo de escuta, de discussão, do que nós, então, faremos aqui. Eu vou passar, antes das nossas convidadas, as considerações da deputada estadual Andréia de Jesus, vice-presidenta da Comissão dos Direitos da Mulher. Gente, boa tarde a todas. Saudação aí. E eu quero aproveitar esse momento, parabenizar novamente a deputada Beatriz Serqueira, pela iniciativa de estabelecer também um diálogo com as mulheres nessa data tão importante aqui na Comissão em Defesa do Direito das Mulheres, e das dezenas e dezenas de audiências que a senhora presidiu aqui nessa casa, justamente abrindo o canal para que a gente pudesse dialogar com a comunidade, com os movimentos sociais, extremamente importante, inquestionável, o seu trabalho aqui. E aí eu queria trazer algumas provocações, porque já é a segunda audiência hoje que a gente participa, a deputada Marília Campos trouxe isso, que mais cedo tivemos um espaço em que a gente dialogou na Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte, e as vereadoras apresentaram, protocolaram hoje dois projetos de lei. Então, se não foram aprovados ainda, só para registrar, que um é da catraquinha, que é garantir que as mulheres que estejam portando, carregando os filhos no ônibus, possam ter a passagem liberada, não precisariam de passar naquela roleta alta hoje, que impede as mulheres até mesmo de carregar os filhos. E o outro é o dia de combate ao feminicídio, seja considerado no dia 25 de novembro. E por que essa data é tão importante? Acho que outros aqui da mesa devem trazer esse resgate, mas é importante porque mulheres, no 25 de novembro de 1960, foram mortas e são mulheres, as irmãs Mirabal, brutalmente assassinadas por dizer não. Não à violência, mas mais do que isso, elas estavam lutando por dignidade, por direito à moradia, por alimentação. Isso é extremamente importante, porque a continuidade da luta dessas mulheres, que é essa luta cotidiana, a gente observa em várias mulheres aqui nesse plenário, mas também várias mulheres que estão no seu cotidiano e que não puderam estar aqui. São empregadas domésticas, são trabalhadoras do campo, são trabalhadoras da cidade ainda não reconhecidas, são as servidoras públicas, que há anos vêm lutando por dignidade no aspecto da educação, outras trabalhadoras que tiveram aqui essa semana lutando contra as OS dos hospitais. Então, essa luta toda cotidiana são das diversas violências e o que eu quero denunciar aqui, que é muito forte, que é a violência estatal. É quando o Estado, que deveria proteger, está do lado do nosso algoz, que é o que a gente denuncia todo o tempo, que é o encarceramento em massa, a morte da juventude negra e a violência trazida por algumas mulheres na audiência de manhã, que eu acho importante trazer para a gente sempre debater, que é a relação de trabalho que ainda é extremamente violenta e, principalmente, com as trabalhadoras do sexo. É um tabu ainda falar das prostitutas como mulheres que sofrem violência diariamente e que não têm nem sequer o amparo do Estado para ouvi-las. Isso é muito grave. E também a falta de dados em relação às mulheres indígenas e trans que sofrem diariamente também com a morte materna. Eu estou trazendo isso porque acho que é um debate que nós já fizemos hoje cedo e que é importante que a gente, ao falar de violência, reconhecer que, hoje, mesmo nós, mulheres, ocupando a institucionalidade, estando agora no espaço de governança, nós temos que reconhecer que o Estado só se estrutura, só se mantém se ele usar a violência. Isso é um fato. Então, a gente, para discutir violência e a violência que perpassa a vida das mulheres no território, na reprodução da vida, é entender também esse papel do Estado como o legítimo e o monopólio do Estado de violência. Isso, para nós, mulheres, e, principalmente, para as mulheres negras, enfrentar a violência doméstica é também reconhecer que nós temos um modelo de sociedade em que a racialização das pessoas e a codificação, a coisificação das mulheres ocupam um papel estrutural para manter o capitalismo. A exploração que o Sul, hoje, está vivendo, que culminou com o rompimento da barragem Mariana depois de Brumadinho, não é, senão, uma desvalorização da vida que passa por essa crise que o mundo está passando e que recai sobre o Sul. E aí, resgatar hoje e saudar o trabalho das mulheres na América Latina, que avançou muito no debate do feminismo, a gente vê hoje o Chile ocupando as ruas, Bolívia, Equador, o resultado das eleições na Argentina. Tudo isso são reflexões importantes para a gente trazer agora para o debate aqui no Brasil e, principalmente, do Estado de Minas Gerais, que continua refém de europeus, refém da colonização e como é a tarefa nossa de discutir violências, racismo, patriarcado e a colonização que ainda se estrutura e perpassa pela estrutura do Estado. Então, uma polícia extremamente repressiva, equipamentos públicos que continuam expulsando pensar na juventude negra, pensar na reestruturação da educação para, de fato, ser inclusiva, pensar como que a violência com as mulheres durante o parto é uma violência legitimada pelo Estado, alimentada pelo Estado. A gente tem que pensar essa estrutura, esse debate estrutural sobre racismo e patriarcado no nosso Estado para a manutenção de privilégio. Então, reforçar da importância da gente valorizar datas como essa, para dar visibilidade para a luta, mas é indiscutível que nós precisamos debater estruturalmente o racismo e o patriarcado e como ele se multiplica e como ele se estrutura nesse Estado que a gente hoje faz parte dele. como iremos descolonizar o Estado, como iremos assumir políticas públicas que, de fato, reconheçam que a política do cotidiano das mulheres perpassa e é estrutural quando nos colocamos para manter uma estrutura de pirâmide que sempre nos coloca abaixo de todo e qualquer pensamento econômico, financeiro, tributário, distribuição de renda. Então, eu deixo um convite aqui, Beatriz, Leninha e Marília que se ausentou, que nós precisamos pensar na transversalidade da pauta das mulheres, pensando no aspecto econômico, pensando nas relações de trabalho que ainda se estrutura numa lógica racista e patriarcal e, principalmente, o convite maior é que, ao invés da gente querer subir na pirâmide, sair da base, acho que está no momento da gente sair da pirâmide e fazer círculo. É trazer tradições africanas, experiências de sociedade que deram certo para debater uma sociedade sem violência. Então, estamos juntos, estamos conquistando espaços, mas esses espaços a gente precisa assumir forças para a gente mudar essa estrutura. não dá para repetir o que outrora erraram em depositar toda a confiança na institucionalidade. A institucionalidade tem que estar a nosso serviço e não pode ser o contrário. A gente não pode abrir mão das nossas relações comunitárias, afetivas, africanas, ancestrais, para dar manutenção a um sistema que já faliu, que é o sistema punitivista, essa lógica de superar a desigualdade com mais consumo. Então, me coloco à disposição para construir outras estratégias a partir do ano que vem aqui na Comissão de Mulheres, na perspectiva ancestral negra. E já me peço desculpa que eu também não consigo ficar até o final da audiência. Mês de novembro, Mês da Consciência Negra, várias demandas e agendas. a gente tem coberto e estaremos juntas para construir um enfrentamento à violência que não seja reproduzindo a violência como o Estado coloca para a gente, que é mais repressão. Obrigada. Obrigada, deputada Andréa de Jesus. Passo para as considerações da deputada Leninha. Eu queria saudar, obrigada, presidenta Beatriz, eu queria saudar a deputada Andréa e todos que acompanham a mesa, os que nos acompanham aqui nessa audiência, também que nos acompanham pela TV Assembleia. Eu vou ser breve, porque este ano foi um ano importante desse debate aqui na Assembleia sobre a luta, a nossa luta, a luta de muitos de vocês que estão aqui sobre o combate à violência contra as mulheres. No início do ano, tivemos a experiência de aglutinar as forças vivas, as organizações, os diversos movimentos em torno de um projeto que foi muito importante. Eu creio que a avaliação dele sinalizou também outras perspectivas para 2020. porque, olha, gente, dados, quando eu falo de dados, os dados de Minas Gerais, que são alarmantes e colocam o Estado como o primeiro Estado no Brasil onde o índice de violência e feminicídio cresceu, além dos dados subnotificados que nós chamamos, que são aqueles que não aparecem, que as pessoas não vão denunciar, isso já é suficiente, não só para a gente confirmar essa história da desigualdade, do feminicídio, da violência, mas para confirmar que nós temos que avançar para além das delegacias, dos núcleos de defesa, para além disso. Isso não tem sido suficiente para a gente diminuir esses índices tão alarmantes, não tem sido suficiente para a gente salvar mulheres das condições de violência que elas se encontram. É lógico que isso é importante, mas é importante mais do que ter número de delegacias e núcleos de defesa, é importante ter estrutura. Não é possível que a gente tenha delegacias que não atendem no final de semana, onde a violência cresce quando os companheiros bebem alcoolizados, cometem violência e não tem lugar de atendimento. Além desse processo que a gente chama de revitimização das mulheres quando elas chegam em um ambiente e que não tem profissionais ou um atendimento adequado para elas se sentirem seguras de fazerem os processos de denúncias. Ou seja, nós estamos caminhando para um processo em que a gente precisa avançar na política pública. E eu concordo que tem um debate que é fundamental fazer, Beatriz, que é na educação. Não é lógico que a escola tem que resolver tudo na sociedade, mas a educação tem um papel fundamental para, desde muito cedo, ensinar na escola as relações de respeito com os diferentes, não só entre homens e mulheres, com o grupo de LGBTQI+, com os negros e negras que frequentam a escola. Nós temos um papel importante fazer o debate e fazer desde cedo para romper com essa coisa que está muito natural que é a violência, inclusive, de meninos e meninas na escola, de professores que sofrem. Então, nós estamos falando de um processo que é amplo, mas que tem no parlamento e na sociedade de modo geral uma sensibilização para isso, mas, efetivamente, nós precisamos avançar. É lógico que eu estou falando das delegacias, dos núcleos, a gente precisa ter mais delegacias, mais equipadas, termos equipamentos de fato que façam o trabalho, mas nós precisamos fazer um trabalho com a sociedade de modo geral. Todo mundo fica sensível quando uma mulher é assassinada na porta da escola, quando uma mulher é assassinada lá no morro, pelo simples fato de acabar com a relação com o companheiro, mas a gente não tem conseguido, de fato, reduzir os altos índices que nós estamos acompanhando na sociedade. Então, eu creio que cabe a cada um, cabe ao parlamento, cabe na delegacia de mulher, núcleo de defesa da defensoria pública, cabe aos movimentos, às organizações que lidam diariamente com essa pauta de combate à violência contra as mulheres, a gente pensar efetivamente e concretamente o que nós ainda temos que avançar para fazer esse enfrentamento, que não é fácil e que a gente sabe que está em todos os níveis. É lógico que eu creio que na periferia, nos mais pobres, as mulheres subjugadas, há uma questão econômica, elas tendem a ficar sob a batuta de um homem violento, mas a gente precisa também avançar isso na sociedade de modo geral e em outras classes onde as mulheres também brancas, também bem-sucedidas profissionalmente e também ainda sofrem de violência. Então, infelizmente, é um dado que é lamentável que a gente vem acompanhando aqui no Estado, mas eu creio que audiências públicas como esta dão rumo, dão direção às pessoas que estão aqui e vieram para contribuir e, com certeza, sairá boas proposições. Nós não poderíamos deixar passar em branco, então, assim, obrigada a deputada Beatriz Sequeira que a acolheu. Eu faço construção muito no interior, então, lá, a gente também, no Norte de Minas, temos construções de atividades no dia de hoje, entendendo que essa luta, ela acontece não só na capital, mas também nas regiões onde há ainda um grande número de violência contra as mulheres. Então, salve, salve a todas nós, não é dia de comemorar, é dia de refletir sobre os dados, é dia de pensar o futuro, é dia de pensar como nós, juntas e juntos, podemos fazer, de fato, política pública e podemos fazer incidência para que esses dados diminuam no Estado de Minas Gerais. Um grande abraço, muito obrigada. Obrigada, doutora Leninha. Um ano, tem sido um ano de muitas parcerias e de muitas lutas. Me permitam, então, antes que nós passemos às nossas convidadas, fazer um convite. Permito, antes do convite, de novo, cumprimentar o vereador Sávio que está aqui conosco, de Viçosa, uma gentileza e uma honra estar aqui conosco, nossa coordenadora geral do Sindicute, Denise Romano, que está aqui conosco também, vários diretores, diretoras do Sindicute, Minas Gerais, estão aqui conosco também. amanhã às 15 horas, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa prestará uma homenagem à professora Nilma Lino. Então, queria deixar o convite, porque também é importante celebrar aquelas que fazem histórias importantes, no caso, na educação. ficávamos pensando como marcar o dia 20 de novembro na Comissão de Educação. Vamos chamar nossas professoras e vamos homenageá-las. Então, amanhã, nossa homenagem especial à professora Nilma Lino. Então, estão todas e todos convidados às 15 horas aqui na Assembleia Legislativa. Vamos aos debates. Nós temos a Valéria Borges do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras por Direitos. Te convidar para compor a mesa conosco, por favor. E a Joelizia Moreira, que é do Movimento dos Atingidos por Barragens também, as duas. Nós podemos bater palmas para elas, se nós quisermos, para compor aqui a nossa mesa de convidadas. Nós vamos começar com a Patrícia. Eu que agradeço a sua gentileza de ter aceitado o convite. Imagino que são muitas, muitas convites para muitos debates, mas é como eu havia feito a reflexão. A ocupação desse espaço na Assembleia Legislativa é muito importante, muito caro para todas nós. A Patrícia, que é promotora de justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotoras de Justiça de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Boa tarde, deputada Beatriz Serqueira, boa tarde, deputada Leninha, demais integrantes da mesa, boa tarde a todas e todos aqui presentes. Em primeiro lugar, quero agradecer à deputada Beatriz pelo convite. Hoje é um dia importante para todas nós, não é? Não só por ser o Dia Internacional da Não Violência contra as Mulheres, mas também ser o Dia Estadual de Combate à Violência Doméstica, estabelecido por uma lei estadual, 19.440, de 11 de janeiro de 2011. Eu achei, antes de eu falar especificamente sobre a temática, eu quero parabenizar as autoras desse texto tão bonito, Estatuto da Mulher. Queria saber se elas são professoras ou são do meio jurídico. Professoras ou professores? É? Já ouviu também aqui. É, eu achei tão bonito o texto e aí eu fiquei pensando, até mexi com o Samanta, porque a gente que é do meio jurídico, tudo associa ao jurídico. E eu sou do tempo em que a gente lidava com o Estatuto da Mulher Casada, que é uma lei de 1963 e que representou muito, porque ela alterou o Código Civil de 1916 e tornou as mulheres, deixou que as mulheres deixassem de ser relativamente incapazes. Então, quando eu vi Estatuto da Mulher, até pensei, eu gosto do Estatuto da Mulher Casada, porque representou, mas esse Estatuto da Mulher achei muito delicado e especialmente, delicado, especialmente o artigo 4º, não é isso que baniu a violência dos nossos dicionários. Aí fica aí um sonho para todas nós, tão importante. Eu, como promotora de justiça especializada no enfrentamento à violência doméstica e familiar e atualmente na função de coordenadora do Centro de Apoio Operacional, uma das minhas falas aqui é reconhecer, deputada Beatriz, a importância dessa comissão, dessa comissão de defesa dos direitos da mulher, que completou um ano recentemente. Quero dizer publicamente da importância dos trabalhos realizados. A deputada Marília fez, com o apoio de todas vocês, um trabalho muito importante de visitas às delegacias, visitas aos núcleos, ao núcleo da defensoria, visita a diversos órgãos públicos do sistema de segurança pública e do sistema de justiça. Isso é muito importante, cobrando atuações específicas. acho que foram passos importantes, se começou a trilhar um caminho efetivo de cobrança, como ponderou a deputada Leninha, realmente não é só delegacia, não é só delegacia que a gente tem que cobrar, mas é importante a gente também olhar para os serviços públicos. Nós somos um Estado com 853 municípios, dividido em regiões de realidades distintas e que exige de todos nós e somos servidores públicos uma atuação peculiar. Nós temos muitos desafios pela frente, nós acreditamos na lei Maria da Penha, nós entendemos que a lei do feminicídio é de extrema importância, mas nós todas e todos sabemos que só as leis não resolvem, nós temos ainda uma cultura patriarcal, ainda se exigem das mulheres um papel subalterno, nós evoluímos ao longo dos anos, mas ainda precisamos evoluir ainda mais e eu me sinto à vontade porque sei que a deputada Beatriz Serqueira que nos deu a honra de chamar para essa reunião é da área da educação, é uma área fundamental, não é isso? Temos, fizemos a parceria com essa comissão do concurso de redação, precisamos ainda fazer muitas parcerias e pensar em como a educação, como está lá prevista na lei Maria da Penha, precisa fomentar ações que realmente reavaliem o papel de meninos e meninas na escola, na sala de aula, papéis na nossa sociedade, porque realmente não podemos mais tolerar esses índices absurdos de violência. Da minha parte como promotora de justiça, eu quero me colocar inteira disposição dessa casa, dizer que essa caminhada só é forte porque nós temos que caminhar juntas, os nossos objetivos são comuns, nós temos que pensar no racismo estrutural que realmente faz com que a lei Maria da Penha não atinja as mulheres negras como deveria, nós temos que pensar nas questões da autonomia das mulheres, no acesso das mulheres a meios eficazes que a levem a romper os ciclos de violência, enfim, nós temos muitos desafios, mas é importante que estejamos juntas, que pensemos e que essa comissão tem um papel muito importante, hoje, na minha ótica, é momento de pensar os nossos próximos passos e eu quero agradecer e dizer que eu estou inteira à disposição. Muito obrigada. Muito obrigada, Patrícia. Eu acho que nós temos um desafio, eu vou dizer para 2020, considerando que nós já estamos fazendo aí várias tarefas nessa reta final desse ano parlamentar, mas o desafio de provocar essa discussão na Comissão de Educação também, porque é a forma de envolvermos redes municipais, de envolvermos a Secretaria de Estado, e de pautarmos algo que é essencial para que a educação faça também esse enfrentamento. Então, fica aqui o meu compromisso para que, em 2020, nós façamos essa agenda propositiva e essa construção. Nós vamos ouvir a Samanta Vilarinho, que é a defensora pública do Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher em Situação de Violência, a Defensoria Pública de Minas Gerais. Bem-vinda. Boa tarde. Obrigada, deputada Beatriz. Obrigada pelo convite. Bom, todas vocês que já falaram, já me senti contemplada nas palavras de vocês, nas palavras de vocês, exatamente como eu penso. Eu acho que a gente está, nessa audiência pública, debater a elevação do índice de violência contra as mulheres. Bom, que os índices estão elevados, estão em proporções alarmantes, isso a gente já sabe, e agora a gente tem que saber o que fazer para tentar reduzir isso ou tentar descobrir por que que esses índices estão altos. Será que é a falta de legislação? Acho que não. Acho que não, porque a Lei Mera da Penha, a Lei nº 11.340, ela é a terceira melhor lei do mundo, como já foi declarada pela ONU em 2012. Então, creio que não seja, a gente tem uma lei muito boa. falta de efetividade? Talvez. Talvez. A gente tem que analisar, a lei está sendo cumprida? Por que não está? Onde estão os problemas no cumprimento da lei? E isso a gente tem que colocar, tem que apontar o dedo para nós mesmos, para o sistema de justiça. Onde está esse problema? É na segurança pública? É no sistema de justiça? É em todos esses lugares misturados? Quem que é a mulher que está tendo seus direitos resguardados? E quem é a mulher que está morrendo? A gente tem que fazer essa diferenciação, a gente tem que fazer esse corte. Porque, se a gente não faz esse corte e coloca números globais, a gente vai continuar sem chegar na finalidade, que é evitar essas mortes. Então, como já foi colocado por todas as minhas colegas que me precederam, a gente vive num racismo estrutural, num machismo e num racismo estrutural. A gente está no patriarcado, a nossa ideologia é o machismo, as mulheres reproduzem o machismo, os homens também. o racismo, ele está dentro de nós, a gente não consegue nem enxergar o racismo e não é na pessoa A, B ou C, não. É estrutural, é em todos nós. Enquanto nós não percebermos que essa mulher negra, muitas vezes, ela não acessa os nossos serviços, às vezes, por desconhecimento, sim, mas, às vezes, porque, simplesmente, ela tem tantas opressões imbricadas que a violência doméstica é só mais uma e está bem na ponta do iceberg, então, ela não vai mesmo procurar ajuda, ela vai lidar com essa violência doméstica, pelo menos quando não é uma violência física que machuca, que corta, em que ela quase morre e, normalmente, ela acorda, mas, quando não é, ela vai suportando as violências. Então, a gente primeiro tem que fazer esse recorte. A gente tem que falar de gênero e raça e classe, sim, a gente tem que falar em todas as matérias, em todas as políticas públicas, levar o debate para a educação, sim, no mundo do direito, eu posso falar levar para os outros ramos do direito, então, se a gente está falando de um atendimento cível, de um atendimento criminal, a gente tem que fazer o recorte. Os direitos da mulher, da mulher, das mulheres, eles são transversais, eles devem ser aplicados, não apenas pela Defensoria Pública Especializada da Mulher, por exemplo, que estuda essa matéria, mas também por outras Defensorias Públicas. Isso também nas varas, no judiciário, tem que ser aplicado em outras varas, por outros juízes. É preciso que a gente tenha mais capacitação dos profissionais que atendem essas mulheres para que eles sejam capacitados em gênero, para que eles entendam, para que eles comecem a enxergar o que é o racismo e o que é a violação e as violências que as mulheres negras sofrem. Então, começa por aí. Eu acho que a gente tem que concentrar mais na educação do que na punição, porque os homens também vivem dentro de uma sociedade que foi imposta. Então, eles também exercem o poder, são agressores, mas eles têm as masculinidades tóxicas também. E a violência não vai deixar de existir enquanto a gente não olhar para os dois polos. Lógico, políticas públicas diferentes, não estou falando a mesma política, não estou falando o próprio Nudem. Nudem, ele vai cuidar das mulheres. Mas é muito importante que tenham também defensores e defensoras para os agressores. E aqui em Belo Horizonte nós não temos. Eu estava esse final de semana em Uberlândia e lá está tendo um curso de defensores populares, Montes Claros também, a Maísa está organizando. Eu estava em Uberlândia, fui falar para os alunos e alunas sobre violência doméstica, as implicações da Lei Mária da Penha. E logo depois da minha fala teve um debate e tinha lá o defensor público que fazia a defesa do agressor na segunda vara criminal. Porque em Minas Gerais, no interior, houve uma especialização recentemente e todas as cidades que têm mais de uma vara criminal é a segunda vara criminal quem fica responsável pelo julgamento dos... Como se fosse um juizado especializado, seria uma vara especializada dos crimes e outras demandas da mulher, que seriam as medidas protetivas e os crimes. e ele estava falando com esse olhar, que a própria defesa do agressor tem que ser um olhar feminista também, tem que ser um olhar de proteção e resguardo dos direitos. Então, quando você tem um olhar diferenciado para os dois lados, ele falou, eu acho muito importante a minha atuação porque eu consigo trabalhar na educação e direitos para aquele homem que está ali na minha frente, porque a gente tem que pensar nisso também. Então, o que fazer? Então, para finalizar a minha fala, o que fazer diante desses altos números? A meu ver, é investir cada vez mais na educação, seja uma educação formal, seja uma educação popular. E, nisso, eu gosto muito dos cursos de defensores e defensoras populares. Em 2017, a gente organizou aqui em Belo Horizonte o curso de defensoras populares, formamos 118 mulheres, lideranças comunitárias, para que elas fossem multiplicadoras dos direitos para outras mulheres. Então, aquelas mulheres que estão sofrendo a violência lá na comunidade em que elas moram, na regional, em que elas moram. Essas defensoras que já aprenderam os direitos das mulheres, então, elas poderiam auxiliar, acolher, encaminhar essas mulheres que estão em situação de violência e que não chegam no poder público, porque a defensoria pública, ela precisa de braços, ela não está em todos os lugares, ela está no centro, no Barro Preto agora, e isso é na região central. Então, é muito complicado que as mulheres que estão passando as maiores violências consigam ir até a defensoria. as defensoras populares conseguem ser o braço do Estado nas comunidades, nas regiões. Então, elas fazem esse acolhimento, elas fazem esse encaminhamento, e isso está sendo feito. O curso terminou em 2017, em dezembro de 2017, vamos completar agora dois anos, e elas estão trabalhando. A gente tem uma comissão de defesa da mulher também entre elas, e agora o nosso objetivo é formar uma rede local comunitária. Então, a gente está tentando desenvolver as redes. Até agora, a gente já foi para a Venda Nova e para a Regional Norte, lá no Sofia Feldman. Então, a ideia é você tentar capacitar os agentes que atendem mulheres, que acolhem essas mulheres, porque, e principalmente a saúde, eu sinto muita falta da saúde conosco. Quando a gente estava no Sofia Feldman, eu falei muito isso com os profissionais de lá, porque a mulher, ela chega muito no serviço de saúde, e, se os serviços de saúde não souberem, pelo menos o básico jurídico, para conseguir fazer os devidos encaminhamentos, essa mulher vai embora sem entender exatamente o que está acontecendo e sem ter um poder de decisão. Porque a gente pensa muito em delegacia, mas nem sempre é só a delegacia. A delegacia, quando aquela mulher já identificou que ela está vivendo um ciclo de violência, ela está pronta para tomar uma decisão. E, às vezes, ela ainda não está nessa fase. Então, ela precisa de outros setores, de outras instituições. Por exemplo, na defensoria, a gente tem o setor psicossocial, tem a psicóloga, tem a assistente social que pode fazer acolhimento. Na rede de enfrentamento, a gente tem uma rede muito forte aqui em Minas Gerais, que é a coordenadora atual da nossa rede de enfrentamento, a Bebela. Cumprimento. E aí nós temos vários setores envolvidos, instituições públicas e sociedade civil organizada, todos juntos, para diminuir essa vitimização da mulher. mas eu sinto muita falta da saúde também na rede, para a gente conseguir fazer essa proteção maior da mulher. E, basicamente, trabalhar na educação, a desconstrução do machismo e do racismo. A gente tem que fazer, aos pouquinhos, mesmo que seja um trabalho de formiguinha, a gente tem que ir mostrando isso para as pessoas, a gente tem que ir desconstruindo, pensando também em colonialidade, falando em decolonialidade, para que a gente consiga, ao longo do tempo, reduzir as práticas violentas. É isso. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Samanta. Nós vamos ouvir agora a Bernadette Esperança Monteiro, que é da coordenação da Marcha Mundial das Mulheres. Minha mãe, eu vim de longe, vim de longa caminhada, mas agora estou aqui para contar destas estradas. Botei a saia no mundo, puse a saia para girar, abre o porta, abre o trincheiras, para esse povo levantar. Grito lá contra o machismo e o racismo serão derrubados, vou fortalecer mulheres para andarmos lado a lado. Sou uma negra zeferina de pingada, espacão e machado, vou fortalecer mulheres para andarmos lado a lado. Sou uma negra zeferina de espingarda, fação e machado, numa mão, o punho forte, trago o braço levantado. Boa noite, companheiras, boa noite, mulheres, boa noite, as companheiras, boa tarde, eu já estou, já na, é que aqui dentro dessas assembleias, a gente fica aqui o dia todo, às vezes a gente nem vê o sol se pôr, então tem hora que a gente não se liga muito do horário, mas boa tarde, então, boa tarde para essa mesa maravilhosa daqui de mulheres, não é, Bia? Quantas vezes a gente tem mesas como essa na Assembleia Legislativa? Então, agradecer muito à deputada Beatriz Serqueira por acolher essa demanda do movimento popular, para a gente também estar fazendo esse espaço aqui. Nós, Mulheres da Frente Brasil Popular, fizemos uma avaliação de que era necessário a gente marcar esse dia como um dia bastante importante, que é histórico já da luta das mulheres, mas que a gente queria fazer um tipo de intervenção diferente, que passava, sim, por essa intervenção aqui no âmbito institucional, mas que passava também por uma intervenção que dispute a cultura, que dispute também a força das mulheres, dizendo em outras formas da gente dizer da nossa resistência. Por isso, a gente está construindo um festival que a gente está chamando Festival Viva Nos Queremos, que vai acontecer no dia 1º de dezembro, aqui no Armazém do Campo. Na verdade, é para acontecer na rua, mas vai ser aqui no Armazém do Campo, que fica ali na Augusto de Lima, 21, 36. Então, eu queria abrir muito essa fala dizendo que nós que estamos aqui, dos movimentos populares, somos todas partes da Frente Brasil Popular e estamos nessa construção deste festival e já aproveitar para o convite a todas que estão aqui também e a todas aquelas mulheres também que estão nos ouvindo e nos assistindo para participar com a gente. Eu queria, nesse momento, dizer algumas coisas. o primeiro da gente entender o que é isso de violência, que, às vezes, a gente fala muito do que é violência e tem várias compreensões. Para nós, na Marcha Mundial das Mulheres, a violência é um instrumento que se tem para manter a dominação e exploração das mulheres. Porque a gente entende que esse sistema que a gente vive é um sistema que é capitalista, racista e patriarcal e que essas coisas estão juntas e que elas não trabalham separados. Então, essa violência, essa ferramenta que se tem da violência é para manter essa ordem do jeito que está. Então, essa violência se manifesta em vários espaços que a gente está. Tipo assim, como os deputados trouxeram aqui, às vezes, a gente acha que a violência é quando apenas a violência física ou quando a mulher é também. E é um agravamento, é o extremo quando a gente vê violência. Mas nós, mulheres, sofremos violência em todos os espaços que a gente está. Então, se a gente está em um ambiente de trabalho, a gente sofre violência. Se a gente está dentro da nossa casa, a gente sofre violência. Mesmo dentro da igreja, que, teoricamente, as pessoas acham que não é espaço de violência, nós sofremos violência também. Na rua, aqui dentro da Assembleia Legislativa, também é um espaço de violência, como as deputadas também já relataram e já vivenciaram na própria pele como que é também essa lógica da violência, porque também é uma ferramenta de nos expulsar dos espaços públicos. Porque, para as mulheres nessa sociedade, não é o... o espaço público não é um lugar de mulher. O lugar de mulher é no lugar do privado, dentro da sua casa, exercendo aquilo que é obrigação nossa, cuidar dos filhos e traver o trabalho doméstico. Essa é dita a obrigação. Por mais que a gente possa dizer que nós estamos modernizando, estamos em uma outra sociedade, a gente vê isso se repetindo cotidianamente nas nossas vidas. E mesmo aquelas mulheres que muitas vezes nós chegamos em uma compreensão mais avançada de que não, trabalho doméstico e cuidados não são obrigação, são nossas, a gente deveria dividi-los com os homens e com o Estado, a gente não consegue, às vezes, e se culpabiliza, inclusive, por não fazê-lo. E essa é uma desculpa inclusive para muitas mulheres sofrerem violência. A gente acha que é uma caricatura, mas é real. A gente escuta cotidianamente que algumas mulheres sofreram violência porque elas não fizeram trabalho doméstico na casa delas, porque não cozinharam direito, porque não cuidaram do filho, porque era responsabilidade delas. Esse é um espaço extremamente violento. Ainda, entre cada dez mulheres sofrem violência, sete são no âmbito privado, é no âmbito doméstico. Então, isso não é uma coisa menor, mas algo que, juntando isso com esse elemento da conjuntura, hoje eu lia, inclusive, um dado que tem aumentado a violência contra as mulheres agora fora das suas casas por arma de fogo. Era uma suspeição que a gente tinha, que a flexibilização do porte de armas, por exemplo, poderia influenciar nisso, mas agora já tem dados mostrando que há um aumento do feminicídio, tipo assim, e fora das casas, e por arma de fogo, que não era uma arma, Samanta, a doutora Patrícia podem falar, que não era muito do assassinato de mulheres. O assassinato de mulheres, historicamente, é por armas brancas, por outros tipos. ver um aumento disso é algo que a gente precisa também olhar. Mas eu queria também dizer dessa coisa de como a violência se manifesta nesses lugares que a gente está. Porque, às vezes, a gente pensa que, e muitas de nós, às vezes, sob situação de violência, não conseguem percebê-la. Não conseguem percebê-la porque, muitas vezes, a nossa educação é para aceitar vários tipos de violência. Então, quando o namorado diz que você não deve sair com tal roupa, e aí muitos dizem que ele tem ciúme, isso não é ciúme, isso é violência, é uma forma de controle da sua vida e do seu corpo. Começa assim, e é assim que, depois, o controle é total. Então, é assim que a gente vai percebendo que tem coisas que parecem sutis, que tem coisas que parecem que é do âmbito privado, ou é porque a pessoa gosta muito da gente e não é. Pelo contrário. E violência, gente, é exercício de poder. Por que eu quero marcar isso? Porque, muitas vezes, quando uma uma mulher às vezes é estuprada, sofre violência na rua, as pessoas falam assim, porque aquele cara era doente, ou então era por causa da roupa que ela estava usando, ou é porque ela estava andando em um lugar escuro. Não. Violência, estupro, é exercício de poder. Quando uma mulher é estuprada, quando uma mulher é violentada, nada mais o homem está dizendo, você está aqui para me servir. Seu corpo, sua vida é minha propriedade. Eu posso usá-lo como eu quero. É assim que é colocado. E, muitas vezes, a gente não percebe que a gente vai formando os homens e as mulheres nessa mesma lógica. As mulheres para aceitar, para naturalizar esse tipo de violência, e os homens para exercê-la. Então, aquilo que a doutora Patrícia trouxe aqui, da necessidade do investimento, Samanta, acho que também trouxe, na educação, é extremamente importante. Porque, se a gente deixa de ter uma educação que não seja uma educação que seja, não seja sexista, como é hoje, que separa aquilo que é de homens e mulheres, e diz o que é que as mulheres e como os homens têm que exercer desde a família, a gente não vai promover também possibilidade de transformação da sociedade. Então, todo projeto que vá contra a gente fazer um debate ou formação nas escolas, onde quer que seja, onde a gente discuta os papéis de homens e mulheres, onde a gente discuta essas relações de poder ou a subversão dessas relações de poder, esses projetos estão contra a vida, esses projetos estão sendo coniventes com a violência contra a mulher. E a gente precisa dizer dessas coisas, porque às vezes a gente acha que isso é menor. Então, alguém vem aqui, discute, defende escola sem partido, discute a questão que pode ter ideologia de gênero na escola, e a gente deixa isso passar, ou várias pessoas inclusive concordam e defendem, como se isso não tivesse a ver com as nossas vidas, como se isso não perpassasse por também combater a violência, enfrentar essa situação. então acho que isso é algo que a gente precisa fazer. Nós, na Marcha, acreditamos que a gente enfrenta a violência, sim, com política pública, com algo que a gente precisa fazer e precisa recuperar e que a gente perdeu nesse período agora. Desde o início do ano, a gente não tem mais política pública nacional para enfrentar a violência contra a mulher. Nós não temos, gente. E a gente ainda tem que ouvir de ministro dizendo que a violência cresceu porque os homens estão com mais medo das mulheres. Sinceramente, a gente é vergonhoso a gente ver que, num país onde a gente está em quinto lugar, num país no ranking que mata mulheres, e a gente ter que ouvir isso, a gente não ter política pública, nem no governo federal, nem no governo estadual, porque no governo estadual também tem uma maquiagem do que é política pública. Estão fingindo o que estão fazendo, o que estão mantendo. A gente teve várias audiências aqui na Comissão de Defesa das Mulheres, a gente acompanhou várias visitas que Marília, junto com a comissão, fez, e a gente viu que o que está acontecendo no governo do Estado é uma maquiagem. Estão dizendo que estão mantendo as políticas, mas as políticas não estão existindo. E a gente precisa dizer disso, porque senão a gente acha que a gente está, que o governo Zema está uma maravilha, que não, ele está mantendo as políticas que existiam, não está, gente, não está, as mulheres não estão conseguindo ter acesso. Na coordenadoria, a Samanta falava que sinto falta da parceria da saúde. Na saúde, tinha uma coordenadoria de saúde da mulher. Hoje, tem uma servidora lá, tipo assim, que responde, ela não tem cargo de direção nem nada, num Estado igual a Minas Gerais. Imagina o que significa isso para a saúde das mulheres no Estado. Como é que a saúde vai ter parceria com a defensoria, com qualquer órgão, se não tem nem servidor para executar a política? Ou seja, é assim que também o Estado tem tratado nós mulheres enquanto as políticas públicas. Claro que as políticas públicas, não pode ser só políticas públicas que vão, que tenham como foco a violência, assim, porque a política pública, muitas vezes, que mais influencia na superação da violência é a distribuição de renda. Então, por exemplo, nos governos Lula e Dilma, a política pública mais efetiva para distribuir renda foi a valorização do salário mínimo. Então, se você tem num momento onde, em vez de você valorizar o salário mínimo, você tem um rebaixamento do salário mínimo sem perspectiva de aumento, você está jogando novamente as mulheres na linha da pobreza, sistema pobreza, que são a grande maioria que estão nessa faixa. Então, para a gente também perceber que tem outros tipos de políticas públicas que a gente também precisa fazer, que são importantes no enfrentamento dessa violência. Mas, para além das políticas públicas, a gente acredita que é necessário um processo de organização das mulheres, um processo de auto-organização, um fortalecimento desse processo de acumular força, porque a gente só acredita na superação da violência a partir da construção de um outro mundo, um mundo que não seja capitalista, que não seja patriarcal nem racista. A gente sabe que quem também das mulheres mais tem se enfrentado a violência são as mulheres negras, quem tem mais morrido. Isso não é retórica, isso não é dado, isso é comprovado de que são as mulheres negras. nessa conjuntura, e acho que isso é importante, as mulheres não são aquelas que mais sofrem ou aquelas que estão mais vulneráveis. Nós estamos no centro do ataque dessa nova construção de hegemonia desse capitalismo racista e patriarcal. O que é isso? É que eles precisam nos atacar porque nós somos tanto a força de resistência como a possibilidade de construção de um outro mundo. Então, a gente precisa de estar no centro do ataque deles. Então, não é à toa que a violência aumenta. A violência aumenta porque eles têm que nos matar mesmo. Porque, se não nos matar, nós vamos resistir, nós vamos nos organizar e nós vamos vencer. porque é isso que a gente está construindo. Nós vamos construir força. E queria encerrar dizendo uma palavra das companheiras bolivianas que elas, na luta pela água lá na Bolívia, que é um bem extremamente importante, e elas resistiam e elas diziam assim, nos tenham medo porque nós não temos medo. Nos tenham medo porque nós não temos medo. E eu acho que, nesse momento, a gente precisa nos fortalecer enquanto mulheres, nos fortalecer enquanto movimentos, para que a gente não seja uma avó sozinha gritando isso, mas sejamos todas juntas, fortes, dizendo, nos tenham medo porque nós não temos medo. Obrigada. Obrigada, Bernadette. A gente queria registrar a presença da Kate Rocha, gerente do Centro Especializado de Atendimento à Mulher Bem-Vinda, aqui representando a Diretoria de Políticas para as Mulheres da Prefeitura de BH, Viviane Carvalho. Seja bem-vinda. Estava na mesa? É porque Beatriz que está presidindo, ela foi ao banheiro. Então, por favor, Kate, podia vir para a frente? Bernadette está lembrando que ela está fazendo parte da mesa. Ele podia passar para a próxima. Já tinha chamado. A próxima pode ser. Eu chamei Kate. Pode sentar. Nós vamos agora ouvir o Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB, a Joelizia Moreira Feitosa, que está aqui conosco. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Um grande dia para nós. Quero agradecer aqui, em nome do MAB, a oportunidade de estarmos aqui. Agradecer a essa casa que tem encaminhado as questões referentes aos atingidos. E, especialmente, a deputada que tão bem conduziu as questões da CPI. e nós estamos aí no aguardo de que realmente haja punição para o crime de Brumadinho e que não haja novos crimes. E, hoje, esse dia marca o aniversário de dez meses do rompimento daquela barragem que levou à vida de 270 trabalhadores. e, hoje, foi comemorado com muita tristeza, foi relembrado com muita tristeza, em Brumadinho. E nós aí estamos diante de um sofrimento muito grande, porque, se as mulheres têm os seus direitos violados e são violentadas diariamente, as mulheres pobres, as mulheres negras, as indígenas, nós agora temos uma outra categoria de mulheres, as mulheres atingidas, que, igualmente, as outras categorias de mulheres também não são reconhecidas. Eu, que sou de Juatuba, moro à margem do Rio Paropeba, a gente tinha ali um plano de vida, um sonho, a gente não tem mais. mas a gente fica ainda muito mais triste por ver aquelas mulheres, mães, nós, a maioria aqui, somos mães, nós sabemos o quanto deve ser doloroso perder os seus filhos e muitas delas nem receberam seus filhos inteiros para serem enterrados. Umas receberam em pedaços e outras nem receberam esses pedaços para serem enterrados. E aí a gente analisa o tamanho da violência quando aquela lama chegou, quando essa empresa tirou dessas mães o sonho, o futuro e tirou não só da bacia do Paropeba, mas também da bacia do Rio Doce, porque já há quatro anos também as mulheres daquela bacia sofrem para serem reconhecidas. E lá em Mariana as pessoas estão em situação muito mais difíceis do que as nossas aqui do Paropeba. nós perdemos os direitos fundamentais, que é o direito ao trabalho. Muitas mulheres eram pescadoras, profissionais, e até hoje elas não foram reparadas. A determinação, em primeiro momento, é que se fosse indenizado as pessoas que estavam até um quilômetro do leito do Rio, mas nós sabemos que essa lama não tem limite, ela atinge muito mais. Então, as mulheres hoje, se elas já sofriam toda essa violência que todas as companheiras aqui relataram, essas mulheres que estão à margem do Rio Doce, do Rio Paropeba, de Brumadinho, elas estão muito mais vulneráveis e sofrendo em maior proporção todas as sortes de violência que se pode imaginar. Então, nós estamos aqui diante desse momento muito triste, mas, apesar de termos esses direitos violados, nós também temos a alegria de termos formado uma força dessas mulheres. E hoje a maioria das pessoas que lutam pelos direitos dos atingidos são mulheres. Então, é um risco muito grande ao mesmo tempo que a gente vê um governo de Minas Gerais virar público, um governador que deveria estar trabalhando por proteger, por defender os cidadãos e as cidadãs, principalmente essas mulheres que estão em situação vulneráveis, essas pessoas que estão em situação de sofrimento de vulnerabilidade, ele vem dizer que relembrar o crime da Vale é voltar ao passado. Então, isso nos deixa muito indignadas. E a gente acrescenta esse luto diário que nós vivemos depois de 300 dias em que ninguém ainda foi preso, apesar do indiciamento, e que o rio não foi reparado, e que nós hoje não temos direito à saúde, nós fomos violadas nos nossos direitos principais e fundamentais, nós não temos água saudável, a região metropolitana hoje corre um sério risco de ficar sem água, nós, as mulheres, estamos aí diariamente com um sofrimento diário para cozinhar, para comer, com problemas de saúde, os filhos com feridas, as pessoas com dores de barriga, então, é as mulheres que estão sendo mais violadas porque elas, além de terem que lutar por um sustento, além de lutar para cuidar das suas famílias com todo esse sofrimento que é lutar para ser reconhecido como atingido e atingida, é de superar essas dificuldades e ter força, encontrar energia, encontrar coragem para lutar para ser reconhecido como atingido e como atingida. Às vezes, parece que nós aqui somos os criminosos, porque o esforço, o empenho, o sofrimento é muito grande e quero agradecer aqui as palavras das companheiras que nos sucederam e, principalmente, reforçar quando elas falaram que, se, ao mesmo tempo, nós somos as mais perseguidas, particularmente, parece que, em algum momento, somos vítimas, ao mesmo tempo, nós também somos protagonistas dessa nossa história e da construção do novo momento, porque nós somos maioria, mas nós temos que qualificar essa nossa maioria, nós temos que conseguir convencer essas mulheres da força que elas têm, nós temos que colocar mais mulheres no poder, no lado político, em todos os meios, em todos os cantos, que as mulheres ecoem fortemente, unidas, porque só a nossa união, a nossa coragem, a nossa força, a nossa fé vai trazer dias melhores para nós. Nós temos visto toda a América Latina um grito muito importante dos menos favorecidos. E, aqui no Brasil, especialmente, nós precisamos mover esse grito. E eu digo que tomem cuidado com essa violência que está sendo feita contra as mulheres e, principalmente, contra essas mulheres da Bacia do Paropeba, da Bacia do Rio Doce, porque essas mulheres, elas não vão aceitar essas violações e essas violências mansamente. Nós vamos lutar muito. E nós acreditamos em dias melhores, mas nós não acreditamos que eles virão por força e reconhecimento desses homens que estão no poder, não. Só virão com a nossa luta, com a nossa persistência. Em nome dessas mulheres, dessas pescadoras que não têm mais a sua fonte de renda, que não podem manterem mais a sua dignidade, que não podem mais cuidar dos seus lares, fazerem planos, projetos, ali à beira daquele rio, que não têm mais aquele local de lazer, aquele refúgio e que perderam, quando perderam o rio, perderam o seu chão. e quero agradecer aqui a participação de todas e dizer não vamos desistir. Vamos lutar quanto tempo for necessário, mas teremos a nossa vitória. Eu agradeço muito essa oportunidade e um grande abraço a todas as mulheres guerreiras que façamos fileiras de luta e sejamos incansáveis. Venceremos. Obrigada, Joelysia. Todos os crimes das mineradoras, as mulheres pagam a conta mais alta, assim como na reforma trabalhista, na reforma da Previdência, e é por isso que nós temos que ocupar sempre os espaços para discutir tudo isso. Muito obrigada. Nós vamos ouvir agora as considerações Ana Carolina Silva, membro da Coordenação Estadual do Levante Popular da Juventude. Se me matam, levantarei os braços do túmulo e serei mais forte. Essa fala foi da Minerva Mirabal. Foi dita pouco antes dela e suas duas irmãs, Tereza e Pátria, serem assassinadas pela ditadura na República Dominicana, no dia 25 de novembro de 1960. Em homenagem a essas três grandes mulheres que tiveram seus corpos violados, tiveram seus corpos jogados no precipício por defenderem as liberdades democráticas, que hoje é esse dia que é um marco de luta contra a violência contra a mulher para a gente. Eu quis começar essa fala trazendo esse histórico porque eu acho que é muito importante, principalmente nesse momento difícil que a gente tem vivido, a gente está sempre relembrando daquelas que nos antecederam, daquelas que vieram antes de nós, mas que seguem nos munindo de força e de energia revolucionária para seguir na resistência. então que a gente cotidianamente vá lembrando dessas companheiras que vieram antes de nós, mas que seguem nos dando força, que seguem alimentando a nossa mística, alimentando o nosso espírito revolucionário, a nossa vontade de seguir lutando por um outro projeto de sociedade que caiba nas mulheres. Ficar ser uma das últimas a falar sempre complica um pouco porque muitas falam muito do que a gente preparou para falar, mas ao mesmo tempo facilita também, porque várias companheiras já colocaram vários elementos que eu queria trazer do que diz respeito às vários tipos de violência que nós mulheres estamos submetidas. Para não ser repetitiva, eu queria trazer, dizer um pouco de que nesse momento em que a gente está vivendo, de crise do capitalismo, em que os nossos inimigos se colocam cada vez mais para aumentar a exploração da classe trabalhadora, para aumentar a sua taxa de lucro, não é novidade que nós, mulheres da classe trabalhadora, somos as primeiras a ter os nossos direitos conquistados, retirados. Não é à toa que diversas são as medidas que têm sido colocadas para retirar os nossos direitos, tanto o nosso direito no mercado de trabalho, os nossos direitos de acesso à educação, o nosso direito de acesso à saúde e tudo mais. Então, eu acho que esse dia, esse dia de luta contra a violência contra a mulher tem que ser também um dia de nós reafirmarmos que, se nós somos contra a violência contra a mulher, nós somos também contra a reforma da Previdência, porque nós sabemos que a reforma da Previdência vem aí também para nos violentar, que nós somos contra o Escola Sem Partido, porque nós sabemos que esse projeto é um projeto que favorece a violência contra a mulher, que nós defendemos o Sistema Único de Saúde, porque nós sabemos que, se o Estado não cumpre o seu papel de provenir à saúde, vamos ser nós, as mulheres, que sempre foram colocadas no espaço de cuidado a que vai ser atribuída essa função. é de reafirmar também que nós somos contra o modelo exploratório da mineração no nosso Estado, porque eu acho que uma tarefa importante para a gente nesse momento é conseguir traduzir como que todos esses ataques que a gente tem sofrido, tanto do governo estadual, mas do governo federal, como que todos esses ataques são ataques também profundamente às mulheres e que nos violentam cotidianamente. eu acho que é uma tarefa nossa conseguir fazer essa tradução, tanto para as nossas companheiras, mas também para as mulheres dos nossos bairros, das escolas onde a gente dá aula, para todas as companheiras que a gente vem aí lidando cotidianamente. Um outro elemento que eu queria trazer é que muitas falas já trouxeram o caráter estrutural do machismo, o caráter estrutural da violência. Se a gente parte da perspectiva de que a violência contra a mulher é estrutural, por ser um instrumento de dominação que contribui para a perpetuação do sistema capitalista, racista e patriarcal, é preciso a gente compreender também que a superação da violência contra a mulher não se dá sem a superação também desse sistema. E ter essa compreensão coloca para a gente algumas tarefas a mais. porque, quando a gente tem essa compreensão da necessidade de se construir um outro projeto de sociedade para superar essa violência, nos traz também a compreensão da necessidade de construir um trabalho que é a longo prazo, da necessidade de a gente entender que, nossa, que bom, Bia, que a Bia abriu aqui dizendo que a gente está fazendo muita audiência pública, porque significa que a gente tem que fazer muita audiência pública mesmo, porque uma só não basta. vai ser necessário construir muita audiência pública, mas vai ser necessário também construir muita luta de massas nas ruas, vai ser necessário construir muito comitê de organização nos bairros, nas periferias, nas escolas, nos trabalhos, porque é isso, se a gente tem essa dimensão da necessidade de romper com essa estrutura, a gente coloca essa dimensão de um trabalho que é cotidiano, que é a longo prazo, que diz respeito mesmo à construção, à tomada do poder para a construção de um outro projeto de sociedade. Daí, para finalizar, dizer que essa construção de um outro projeto de sociedade que seja também antirracista, que seja também feminista, coloca a centralidade das mulheres serem protagonistas nessa construção. E, quando a gente diz as mulheres serem protagonistas, nós estamos dizendo de nós mesmos aqui também, estamos dizendo das nossas companheiras que não estão aqui nessa audiência, mas estamos dizendo também de nós mesmos, que estamos sentadas aqui na mesa, que estamos sentadas aqui no auditório. E esse momento difícil que nós estamos passando, que tenta nos tirar dos espaços públicos e tudo mais, significa dizer que tenta cotidianamente nos tirar desse espaço, tenta cotidianamente fazer com que a gente deixe de assumir o protagonismo da construção desse outro projeto de sociedade. Então, eu acho que uma outra tarefa muito importante para a gente nesse momento, e que é fundamental que a gente faça isso hoje, mas que a gente faça todos os nossos dias, é reafirmar o nosso compromisso com essa construção desse outro projeto de sociedade. Reafirmar esse compromisso cotidianamente, num cenário em que se torna cada vez mais difícil reafirmar isso cotidianamente. E não se torna mais difícil porque a gente não quer, desistiu de repente. se torna mais difícil por condições materiais mesmo. Quando a gente diz que as mulheres estão tendo menos acesso ao emprego de qualidade, significa que muitas de nós que estão aqui hoje estão com mais dificuldade para ter acesso ao emprego de qualidade. Quando a gente diz que os jovens, se a juventude tem sido tirada do ensino público, diz que muitos dos filhos, das filhas, de nós mulheres que estamos aqui estão nessa situação. Enfim, a piora de condições de vida das mulheres da classe trabalhadora afeta também a gente enquanto militantes que se propõem a construir um projeto popular para o Brasil. Então, eu queria que a gente se levantasse, desce a mão para a companheira do lado. Tem que pegar o microfone. Não dá para ouvir? Não. Tem que pegar o microfone que a gente funciona. Queria que a gente se levantasse, desce a mão para a companheira do lado, fizesse aí um esforço de pensar rapidinho num momento que nos marcou na luta feminista, que a gente olhe para a companheira do lado e que, no olhar, a gente reafirme o nosso compromisso com a construção desse projeto popular, feminista, antirracista, anti-LGBTfóbico, no qual nós, mulheres, teremos direito de viver, mas de viver com felicidade. Vamos ter o direito de ser felizes, de exercer a nossa vida com felicidade. Que a gente olhe para a companheira do lado e reafirme o nosso compromisso com a construção desse projeto. E que amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã, quando a gente sentir na nossa pele a dificuldade que tem sido se manter nessa construção, que a gente se lembre desse momento. Que a gente se lembre desse compromisso que a gente está reafirmando aqui com cada companheira nossa. Que a gente lembre daquelas que vieram antes de nós. E que a gente lembre também que a nossa luta é para que muitas que vão vir depois de nós possam estar fazendo um momento como esse aqui. Possam estar fazendo atos nas ruas como a gente fez pelo Fora Cunha, como a gente fez pela legalização do aborto, como a gente fez pelo direito das mulheres. É isso. Muito bom. Muito obrigada, Ana. Sigamos aqui fazendo as nossas lutas e assumindo os nossos compromissos. Exatamente por isso, vamos imediatamente ouvir a Mirilene, que é membro da direção estadual do MST. Boa tarde, companheiras. Boa tarde. E os companheiros também presentes aqui. Assim, também, falar que a companheira falou ali, a Ana, depois que tantas companheiras já colocaram tantos elementos importantes, também vou vir no sentido de reafirmar os nossos compromissos na luta. E, principalmente, no campo, onde se dá essa invisibilidade da violência contra a mulher. E, pela característica como essas mulheres estão organizadas no campo, a distância, e isso fica impossível de diagnosticar e até chegar às informações onde elas vão ter acesso para poder se recorrer ou fazer a denúncia do que está sofrendo ou se auto-organizar para poder combater as violências que sofrem, principalmente dentro de casa e na força de trabalho, que, muitas das vezes, não são remuneradas. Então, um pouco vai ser dessa característica a minha fala. E o movimento, quando ele ocupa uma terra, quando ele transforma em assentamento também, imediatamente as mulheres já começam a se auto-organizar para poder avançar diante dessas questões. Então, dentro dos nossos territórios, a gente consegue organizar as mulheres em coletivos, onde elas discutem tanto a violência, a produção, políticas públicas e também organizam lutas para poder avançar nas pautas cotidianas. Então, nos nossos espaços, a gente está assim. A outra coisa também, que a gente vem também na forma de denúncia aqui, é a violência do Estado nos despejos, nos conflitos agrários, não só do MST. em todos os territórios ocupados hoje, seja por outras organizações, o Estado exerce extrema violência contra as mulheres e crianças no momento do despejo. Então, assim, esse ano foi 482 casos de mulheres que sofreram violência durante os despejos, ameaças de morte e prisões. Então, assim, é coisa muito grave, e isso só no primeiro semestre de 2019. Então, a gente já está sofrendo outros despejos e mais violências vêm aparecendo aí. E muitos também se resultam em assassinatos. Então, a gente teve 20 companheiras no Brasil este ano que morreram decorrentes do conflito agrário. A outra coisa também, que saiu um dado, que está no Canal Rural, e também pela CPT e MST, também que foi construído, que chegaram, pelo 0800, 68 mil denúncias de mulheres. Isso não quer dizer que elas foram levadas à frente, mas são 4 mil de mulheres que estão no campo. E mil estão em estado de morte, que pode ser assassinada a qualquer momento. Então, isso é muito grave dentro do campo. E qual é a dificuldade disso? É acesso, por exemplo, para a companheira do jurídico que colocou. Como é que a gente vai levar essas informações para as companheiras do campo, que muitas das vezes são privadas da educação, da saúde e qualquer direito que elas tenham. Então, como é que a gente vai organizar essas companheiras, não só do Movimento Sem Terra, mas todas as trabalhadoras rurais do campo, as nossas agricultoras? Então, são casos extremamente graves e que a gente não pode deixar de prestar atenção. e pensar como é que a gente vai conseguir chegar nessas companheiras que estão lá, distante, às vezes não tem acesso à estrada, não tem acesso à luz, às vezes não tem acesso a saneamento básico. Então, como é que a gente vai chegar nessas companheiras para poder fortalecer e a gente não perder mais mil companheiras assassinadas pelos seus companheiros ou por vizinhos e continuar sendo exploradas na mão de obra também? Então, acho que é desafio que a gente vai colocando aí e ver como a gente vai fortalecer isso. E a outra coisa também, como é que nós, mulheres do movimento, vêm avançando, avançando em lutas para poder conseguir e garantir as conquistas que a gente vem colocando aí, que a gente vem garantindo ao longo do momento que as mulheres começaram a avançar na política, que é garantir a delegacia onde a gente possa fazer denúncia. Nós, mulheres do MST, quando chegamos em uma delegacia para fazer o registro do boletim de ocorrência e, muitas das vezes, já com um laudo do médico que a companheira sofreu uma violência, eles se negam a registrar o boletim de ocorrência, falam assim, não, vocês resolvem lá como que vocês resolvem, do jeito que vocês sabem resolver, mas aqui a gente não vai registrar. Então, quando não registra, não se torna estatística. Então, imagina quantas coisas que não vai acontecendo. E, ali no sul de Minas, a gente conseguiu avançar com o Centro de Referência de Direitos Humanos. Muitos casos, no ano passado, a gente conseguiu avançar de violência contra mulheres e menores, inclusive meninas, de abuso, violência, várias outras coisas, através do Centro de Referência. Então, isso é muito importante e a gente continua avançando e fortalecendo esses espaços também. Então, assim, fortalecer a questão da delegacia da mulher, a Bolsa Família Companheirada é uma coisa que fortalece demais as nossas companheiras, é uma renda que vem, para além do salário mínimo, que é o salário mínimo, a gente sabe como que ele é. Ele é importante sempre fortalecer e agora ele está regredindo, mas o quanto vai ser prejudicial para as mulheres o corte da Bolsa Família. e isso vai ser muito, muito impactante, que é o que garante, muitas vezes, o material escolar das crianças que as mães conseguem comprar ali. A educação, como é que a gente vai fazer a formação, não só dentro das escolas, mas a educação, a formação política também para essas companheiras, a saúde e a aposentadoria, como que a gente vai também continuar avançando nessas pautas. E aí essa violência, o enfrentamento direto contra a violência que mata uma mulher a cada duas horas e seis mulheres morrem no mundo a cada hora. Então, é muito grave. E hoje não tem como o movimento e qualquer espaço organizados pelas mulheres não discutir o feminismo, a luta de classe e o racismo. luta, classe e o feminismo. Não tem como, já está dado. Nossas mulheres são a maioria negras e, se elas não entenderem a luta de classe e a raça, a gente também não consegue avançar porque a gente não se encaixa nesse processo. E fortalecer os espaços auto-organizados, seja coletivo, específicos, os movimentos sociais, sindicatos, partidos e etc. Quanto mais a gente puder fortalecer espaços coletivos que as mulheres sozinhas não vão conseguir avançar, isso é muito importante. Quanto mais espaços coletivos e é assim que a gente vai avançando. As mulheres dos nossos acampamentos e assentamentos, ali na hora que estão fazendo o plantio, elas já estão fazendo política e discutindo os avanços e é onde a gente consegue a autonomia de falar sobre o que a gente vem sofrendo dentro de casa e nos espaços políticos também, que as mulheres no movimento também sofrem muita coisa dentro desses espaços que é disputa de política e várias outras coisas. Então, ali a gente vai cantando, conversando e depois faz uma roda, um café e vai discutindo nossos problemas do dia a dia e pensando como é que a gente vai fortalecer essas companheiras para fazer o enfrentamento não só com os seus companheiros lá, mas também fazer uma educação diferente com os filhos que vêm ali e que elas vão gerando. Então, como é que a gente também vai formar os nossos meninos e meninas nessa nova geração também. Então, esses espaços são muito importantes para além de a gente também se conhecer, se cheirar e trocar ideias. Então, como é que a gente vai avançando nisso? E agora, em março do ano que vem, as Mulheres Sem Terra vão fazer o primeiro encontro nacional das mulheres massivo. Estamos esperando ainda em 3 mil a 5 mil mulheres e muitas companheiras de vários movimentos sociais, sindicatos e etc., partidos também vão estar lá conosco, porque aqui de BH vai sair dois ônibus e o Mulherada. Vamos ver o que a gente vai organizar. E é onde a gente não vai fazer só discussões e informações. Nós também vamos fazer luta direta também, que essa é a pauta das Mulheres Sem Terra, que é fazer o enfrentamento ao grande negócio, esse sistema patriarcal, racista que está aí e esse retrocesso na política desse governo que está instalado aí e cada vez mais violência. Todos os dias de manhã a gente não acorda sem uma mulher assassinada já estar nas redes sociais. Então, em 48 horas deste final de semana, a gente teve seis mulheres assassinadas pelos seus companheiros. Isso é muito sério. E, dentro do nosso território do movimento, acontece isso e não se torna estatística. É muito ruim, porque a gente não consegue registrar essas coisas e a gente vai passando, vendo como que vai construindo. Então, é isso, companheirada. Ah, tá. Aqui também, dia 1º, as mulheres do Movimento Sem Terra vão estar com a sua produção em coletivo de mulheres lá no festival, dia 1º, lá no Armazém do Campo, na Auguste Lima, que a Bernadette já falou aqui do nosso festival. E aí, reforçando o convite, vai lá conhecer e trocar ideia com as companheiras que vão falar o que é que a gente constrói no dia a dia, as nossas conspirações ali do dia a dia, para além de gerar alimento, para além de gerar alimento saudável, agroecologia, luta e tudo o que a gente puder construir. Festival Vivas, nós queremos. Isso. Então, tá, joia, companheirada. Eu agradeço a palavra e reforçar a presença dessa mesa aqui, que é muito importante, os movimentos sociais, as nossas companheiras aqui, as nossas deputadas e também a importância da formação jurídica nos coletivos, porque nós não temos muito acesso a isso. Então, ver como a gente constrói isso com os movimentos sociais do campo, as informações do direito da mulher e muito mais que a gente puder avançar. Muito bem, obrigada. Vamos ouvir agora o movimento de trabalhadoras e trabalhadores por direitos com a companheira Valéria Borges. Boa tarde. É um prazer, é uma honra estar aqui. Eu estou meio nervosa, porque... Mas é isso. Eu sou Valéria, moro na Pedreira. Eu sou do MTD, movimento de trabalhadoras. Gosto de falar sempre isso, que o trabalhadoras vem na frente dos trabalhadores. trabalhadoras e trabalhadores por direitos. E, depois de ouvir tanta coisa aqui, sobrou nada para eu estar falando, mas eu vou tentar. E o MTD, ele chegou lá para a gente em 2011, e, a partir daí, a gente começou a pensar ações que pudesse exatamente isso, livrar a mulher do seu julgo. Porque é isso que a mulher de periferia tem, julgo. Julgo, e é julgo desigual ainda por cima. Porque ganha menos, porque é negra, porque é favelada, porque não tem direito a abrir a boca. e, quando a Lília falou para eu vir aqui, eu fiquei muito honrada, porque poder falar da minha comunidade, poder falar das mulheres de lá, para mim, é uma alegria muito grande. Em 2013, a gente formou um grupo de mulheres lá na Pedreira, do MTD. e era muito engraçado, porque o grupo nasceu exatamente no dia 25 de novembro, que era para falar da não violência contra a mulher. E, um ano depois, duas das nossas mulheres foram mortas pelos seus companheiros. E, para mim, é muito triste falar isso, porque, assim, a gente tem trabalhado muito isso lá. E eu tenho visto, eu sou professora, eu trabalho lá, desde que eu me entendo por gente com educação, é uma coisa que eu gosto. E eu tenho visto muitas meninas jovens morrendo e elas não merecem nem uma nota no jornal. Sabe? A gente vê todos os dias a fulana de tal morreu, a outra morreu, mas você vê que é de um bairro melhor. Mas, da favela, elas sempre morrem porque elas estavam com droga, elas morrem porque elas estavam roubando, mas eles nunca falam que quem matou foi a polícia. Eles nunca falam que quem matou foi o marido. Uma das nossas companheiras morreu a marteladas. Sabe? E, na hora do óbito lá, colocaram que ela caiu. Então, eu acho que a gente precisa de fazer com que as nossas mulheres entendam os direitos, mas elas precisam brigar para que esses direitos sejam exercidos. Elas precisam ter esse direito garantido. Porque, para a gente da favela ainda, eu acho que é um pouco pior, porque quando a gente, a maioria, sabe, tem medo dos companheiros, exatamente porque sabe que não vai dar em nada. E, muitas vezes, a gente tem feito denúncias, mas, logo em seguida, a gente tira. E, muitas das meninas que eu estou lá conversando, eu fiz o curso de promotoras. E, assim, a gente tenta até, sabe, assim, mas é muito complicado quando o marido, quando o companheiro, ele é bandido. Elas não podem falar nada. Porque, se fala, com polícia ou sem polícia, elas vão morrer. Então, eu fico pensando muito, assim, de como ajudar, como fazer uma política pública que pudesse atender os anseios da mulher favelada. É diferente, gente. É triste falar isso. É diferente. A posição da mulher favelada é diferente da mulher que mora no bairro. É diferente a forma de agir. Então, a gente não pode fazer uma política pública que engloba todas as mulheres, porque são formas de atuação diferentes. E eu fico muito feliz de saber que tem uma casa, que tem uma deputada, que tem pessoas que estão pensando em políticas que atendam as mulheres, mas a gente precisa atender as nossas mulheres da nossa comunidade. Uns dias atrás, teve uma menina que morreu lá, eles quebraram todos os ossos dela, todos os ossos, eles quebraram tudo. E aí, quando você vai falar com a mãe dessa menina, ela fala, mas eu falei para ela não se envolver com coisa errada. Mas aonde ela vai aprender e envolver com coisa certa? Entende? Então, o MTD, a gente do MTD está com um desafio muito grande lá de organizar as mulheres, de fazer com que essas mulheres lutem pelos seus direitos. e é muito complicado porque a gente luta pelos nossos direitos e, quando o direito está aqui, ele é tirado. A gente lutou pela creche. A maioria aqui esteve lá com a gente. A gente fez uma luta linda. Essa foi uma das lutas. Mas, hoje, a creche está lá. As mães estão lá. Mas a gente não pode fazer uma organização na creche porque nos é impedido. Sabe? assim, então, o poder público acaba que barra a gente. Eu trabalho numa creche que eu escutei a minha coordenadora falando, ó, é melhor não deixar os pais entrar não porque se pai entra na escola é um problema. Ainda mais com a Valéria lá dentro. Entende? Então, eu fico pensando isso, sabe? Assim, o tanto que é importante, o tanto que é válido a gente está sentado aqui hoje, a gente está pensando em ações, a gente está pensando em como fazer. Sábado, agora, a gente vai ter uma reunião do nosso grupo de mulheres. Vocês estão convidadas. Vai ser na porta da creche que a gente conquistou para a comunidade e que a gente não pode entrar. A gente vai fazer lá. E a gente vai fazer um café da manhã com debates, com conversas. Essas conversas têm sido muito boas. Eu lembro que um dia desse uma mulher chegou para mim e disse assim, então, eu cheguei lá na minha casa cantando, a mulher largou o fogão para fazer revolução. Eu cheguei em casa e ele queria que eu fizesse comida. E eu falei para ele, não, eu larguei o fogão para fazer revolução. Mas o que é revolução mesmo? Então, assim, então, mas isso é uma coisa, sabe? Eu acho que é isso. Eu acho, quando a Ana fala, vamos levantar e vamos dar as mãos e fazer um compromisso é fazer um compromisso com a minha companheira aqui do lado, sabe? É fazer um compromisso de que eu não quero dormir, morrer, morrer dormindo. Eu quero morrer lutando pela vida das mulheres, seja ela quem for. seja ela quem for, seja ela preta, branca, azul, verde, amarela, é mulher, ela vale a luta. É mulher, ela vale eu estar junto com ela. E a gente precisa, lá na comunidade, quando a gente ensina uma música, companheira, me ajuda que eu não posso andar só, eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. É muito engraçado, porque às vezes, quando não tem reunião, ela fica, e aí, Valéria, companheira, me ajuda, que eu não posso andar só. Então, isso é muito importante, sabe? A gente trazer a consciência é muito duro. Eu, quando eu fui para o MTD, que eu comecei a entender e a ter consciência, para mim, foi um conflito muito grande. E, às vezes, eu vou e volto, eu vou e volto, porque eu fico assim, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Agora, imagina para as mulheres que estão lá, subjugadas, maltratadas, sabe assim, que sabem do seu direito, mas eu não sei como fazer esse direito valer, sabe? E, para mim, eu fico pensando isso, assim, desde que eu me entendo por gente, desde que eu me entendo por gente, que eu tenho uma preocupação muito grande com essa coisa de trazer para o outro, olha, você pode, vamos lá, companheira, me ajuda, sabe? E eu fico pensando isso, que se essa casa hoje está aberta para discutir isso, é um privilégio, é uma honra, é uma alegria. Eu fiz o Promotoras Populares, e, para mim, foi tão bom, foi tão importante fazer esse Promotoras, mas, assim, eu não soube muito bem o que fazer com isso, porque, como que eu falo? Vai lá e denuncia mesmo se eu conheço o marido dela e eu sei que, quando ela chegar, ele vai matar ela, sabe? Se eu não tenho uma casa de acolhimento, onde eu vou poder pôr essa mulher, sabe? Então, são muitos direitos sendo violados, o direito à creche, o direito a trabalho, as nossas meninas, entre 12 e 15 anos, estão sendo violadas todos os dias, e é como aquela propaganda, compre batom, compre batom, isso é normal, isso é normal, isso é normal. Os meninos falam, eu estou te batendo porque eu estou marcando o território desse jeito. Então, você desconstruir, desconstruir isso é um desafio para mim, para você, para você, para você, para ele, sabe? E lá na minha turminha, lá onde eu trabalho, todos os dias, meu aluno brinca de casinha, o meu aluno brinca de boneca, e às vezes as outras professoras chegam, isso não pode não, porque eu trabalho em escola evangélica, isso não pode não, toma essa boneca dele, opa, a turma é minha. Sabe assim, porque a gente só vai mudar ensinando os nossos filhos, os nossos alunos, os nossos maridos, marido eu acho meio difícil porque já está meio construído, mas as nossas crianças a serem diferentes do que eles foram criados, do que o pai dele foi criado. E eu tenho tentado isso por onde eu passo, sabe assim, não quero passar por essa vida em branco não, e eu não quero ver as minhas mulheres da pedreira mortas. E é isso, companheira, me ajuda, porque eu não posso andar só. Companheira, me ajuda, que eu não posso andar só, eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. E é isso, obrigada por estar aqui, muito obrigada mesmo, é uma honra estar aqui. Obrigada, Lília, por me convidar. A honra, Valéria, é nossa, de termos tido o privilégio de te escutar, de termos tido o privilégio de compartilhar essa mesa e essa tarde com a senhora. Muito obrigada. Deixa a senhora para outro dia. É respeito, é respeito, minha mãe me ensinou, é respeito. Vamos continuar ouvindo a Lucimar, que é coordenadora da FETRAF, que é a Federação das Trabalhadoras da Agricultura Familiar e também secretária de Mulheres da CUT Minas. E muitas outras coisas, quilombola, agricultura familiar. Da Marcha Mundial, do MAP, um tanto de coisa. Gente, só assim, só enfatizar, ela falou assim, não sobrou nada para eu falar, imagina se tivesse sobrado. Fiquei pensando isso aqui. Imagina se tivesse sobrado. Mas parabéns, companheira, pela fala. E aí, se a gente, quando fala com o coração, não tem erro, não. Então, dá uma boa noite para as companheiras. Boa noite, companheiras. Boa noite. Isso. Boa noite aos companheiros, nossos companheiros e companheiras trabalhadoras. como a Beatriz já falou, e eu estou na plula, como é que fala? Minha língua não consegue falar estranha, não. É esse negócio aí. Quando eu fui convidada para poder vir participar dessa audiência, foi uma correria danada, não é, Bernadette? Porque a Bernadette me convidou para vir participar. E o debate da violência contra a mulher é um debate que eu trago ele na pele. eu falei para ela, eu tenho 62 centavos na minha conta, mas eu vou dar um jeito de vazar aí, porque eu vou participar dessa audiência. Por que eu faço questão de participar, não desmerecendo as outras audiências que nós tivemos aqui? Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que as mulheres não precisam morrer para que a gente ocupe os espaços. eu estou aqui hoje, assim, as minhas companheiras que estão aí, todo mundo sabe, sobrevivi porque eu lutei, porque eu vivi num relacionamento de 19 anos de violência. Foram 19 anos, não é 19 dias, não é? Então, conheci aquela pessoa, vivi a vida inteira na roça, aquela vida lá no Cabo da Inchada, vivi a vida inteira na roça, conheci o rapaz, namorei com o primeiro e casei com ele. E aí, assim, deixa eu contar para vocês uma história que a gente fala de que a violência, ela vem sendo construída pela sociedade e ela vem passando, não é? E a gente tem que se posicionar porque senão ela se torna, ela se torna, fica parecendo coisa normal, não é? Como tantas têm falado aqui. eu vivi a minha vida de solteira numa família onde o meu irmão batia na minha cunhada grávida, enterrava ela no barro e isso era normal. Chamava a polícia, a polícia vinha e falava para ele, não bate nela mais porque você vai ganhar uma cesta todo mês. E como era um tempo de escassez onde a gente passava muita fome, né? E quando eu falo fome, eu não falo fome de comer um pouquinho, não, eu falo de fome de chegar uma hora dessa e a gente não ter tomado nem café. Eu falo disso num tempo na roça em que a gente não tinha condição de a mãe doente, a gente era tudo menino, os outros pequenos tudo meninos, então a gente não conseguia produzir suficiente para que a gente tivesse alimento armazenado para o ano inteiro. Então eu cresci nesse ambiente onde o meu cunhado batia na minha cunhada e passava por isso. Então eu cresci nesse ambiente onde o primeiro namorado que eu namorei falava de me bater enquanto eu estava namorando, mas para mim era normal. Por que que era normal? Porque eu via o meu irmão bater na minha cunhada e nada acontecia. Eu via minha irmã apanhar do meu cunhado e nada acontecia. Né? Então eu cresci nesse meio e aí eu entrei num raio de um casamento que me lasquei, né? Eu pensei assim, deixa eu falar para vocês, por isso que quando a gente fala de discutir a questão da violência e alertar as meninas que estão vindo, isso é muito importante, e criar os nossos meninos diferentes. Eu falo de menino porque eu tenho um neto agora e a gente cria ele diferente para que ele respeite as mulheres. E aí eu e minha menina já falamos assim, já falamos nós duas, já conversamos entre nós duas e falamos, se ele crescer um dia e colocar a mão numa mulher ou humilhar ela, nós vamos pegar ele, dar nele um couro e depois nós vamos segurar ele e deixar ela bater. Porque se nós não merecemos apanhar, ninguém também não... Então, é dessa forma que a gente tem o pensamento e vem criando ele. Então, assim, era normal, era normal apanhar. Eu, para mim, era normal apanhar. Não era... Era normal. Era normal eu ouvir a minha mãe falar assim, na verdade, eu gostava mesmo, gente, eu gostava mesmo, eu gostava de inchada, machada, andar a cavalo, fazer cerca. Eu gostava, era disso, de pescar, de pular no rio, de fazer posto de peixe nos braços, eu gostava disso. Mas a minha mãe insistia que eu tinha que aprender a cozinhar e lavar roupa. A minha mãe insistia que eu tinha que aprender a cozinhar e lavar roupa. E ela lavar roupa lá dentro do rio. E ela falava para mim assim, aprende a cozinhar e a lavar roupa, porque senão um dia você vai casar, o seu marido vai te bater na cara e eu não vou poder falar nada. É, foi assim, foi dessa forma. E aí, vai a boba, né? Namora, casa, com promessa de que eu vou te tirar dessa violência, né? Porque como eu era irmã caçula, então os outros irmãos também batiam. eu vou tirar, ninguém vai te bater. Acreditei naquilo, como tantas outras acreditam. Por isso, eu acho bom isso estar sendo transmitido ao vivo. Eu já mandei aquele link para um tanto de grupo. Falei, assiste ao vivo aí. E a gente acredita naquela promessa, né? E aí, casei com o cara e assim como a gente fala lá na roça, antes de eu dormir com ele, ele já falou de me bater na boca. antes de eu deitar com ele, né? Eu que namorei com aquele primeiro cara, casei com ele e assim, e vivi uma vida de violência de 19 anos, onde a minha menina hoje, de 21 anos, fala assim, ó mãe, eu lembro da senhora apanhando grávida da Natália. Ó mãe, eu lembro da senhora dando mamar a Natália e o pai vinha bater na senhora. E para mim, aquilo era normal, né? Eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas aquilo para mim era normal, porque eu cresci vendo isso acontecer na minha vida, isso era vivência. E aí, gente, quando eu falo assim, é desculpa, né? Pela emoção. Mas é que quando a gente passa pela violência, você conta o caso, você revive novamente. Eu só fui descobrir que o que eu estava passando era violência na Marcha Mundial de Mulheres em 2010, em São Paulo, onde nós marchamos, na Bernadette, de 16 quilômetros de Campinas até o Pacaembu, 120 quilômetros, 16 quilômetros. 16 era por dia, 16 não dá nem da minha casa na cidade, nem da minha casa na cidade, 26. Então, assim, eu já estava participando do sindicato e aí eu comecei a enfrentar. Para poder ir participar do sindicato, eu primeiro apanhava, depois ia para o sindicato e eu ia de roupa comprida para os meus companheiros do sindicato, não vê que eu estava roxa de ter apanhado em casa. Então, eu enfrentei, participei, fui participando dos espaços e o destino, assim, me colocou dentro do sindicato na suplência do Departamento de Política para as Mulheres e aquilo me causava revolta quando discutia a questão da violência, mas eu queria que aquela discussão não fosse só dentro da entidade. Eu queria que aquela discussão saísse para fora da forma que eu quero hoje e que eu tento o máximo fazer isso. Eu falava assim, gente, essa discussão tem que sair daqui de dentro. E numa época em que eles falavam assim que quem podia ter falas nas mesas eram só os efetivos, o suplente não podia, mas eu falava, eu falava, gente, nós temos que sair daqui. Beber a água aqui no copo é fácil, nós temos que ir lá na mina, aonde a água está saindo, então eu queria que nós, enquanto sindicato, enquanto departamento, fosse lá na roça onde aquelas mulheres estavam sofrendo violência, porque não era só eu, não era só eu que estava sofrendo violência. E a gente começou um trabalho de fazer reuniões nas comunidades. E falar dessa violência que tantas outras já colocaram aí, a violência no campo, assim como na periferia, ela é escondida, porque lá no campo a gente muitas vezes não tem acesso a telefone, como eu falei, lá na minha comunidade eu estou a 26 quilômetros da cidade, eles matam as pessoas lá no patrimôniozinho que tem e a polícia chega lá três, quatro horas depois, então quem matou já foi embora, quem morreu, quem morreu que ficou. Então, assim, a gente precisa discutir e quando a Bernadette falou aquela questão assim do falar assim, eu não quero que você use essa roupa e eu não quero que você tenha esse amigo, homem, é preciso que a gente alerte as nossas meninas e os nossos meninos de que isso é violência, de que ela começa justamente aí. O tapa na cara, o chute, o apanhar enquanto amamenta, o apanhar com um filho na barriga, ele não é o começo, ele é o processo, ele é um processo que começou quando falou assim, não quero que você tenha aquele amigo, homem, não quero que você use aquela roupa. Então, a gente precisa de fazer esse debate, levar esse debate para onde as mulheres estão sendo violadas. E aí, gente, eu falo com vocês, não é um trabalho fácil, não é um trabalho fácil. Sabe por quê? Eu já era sindicalista, eu já estava na direção da FETRAF, não na coordenação estadual, mas eu estava na direção regional e eu apanhava para participar e as pessoas não sabiam. E eu ia porque eu falava assim, eu vou, a última coisa que pode me acontecer depois de apanhar é só matar. Se eu morresse naquele momento, para mim seria um alívio, porque não tinha mais nada, já tinha chegado no auge, não tinha mais nada. Então, nesse processo, eu tive depressão profunda de ouvir coisas, de ver coisas, de querer suicidar, porque não tinha, não vi mais solução. E aí, um dia, eu pensei assim, tá, mas e se eu morrer, eu resolvo o meu problema, mas é as minhas duas meninas que passam junto comigo. E as minhas duas filhas que apanham junto comigo. Que das violências que nós sofrimos dentro de casa, e eu e minhas duas meninas, a que eu passava e elas não passavam, era só estupro. Mas as outras, elas passavam todas, todas elas, né? Quantas vezes nós era obrigada a comer junto com a comida a nossa própria lágrima, porque nós não podíamos nem largar o prato para chorar. e a gente era humilhado e a água caía dentro do prato e a gente era obrigada a comer e gulia de novo a lágrima. E aí, eu fui participando dos espaços de debate, de discussão e tentei fazer com que ele entendesse que ele era violento, que o que ele fazia era errado, mas ele falava que não, que eu sou um homem, que se você quiser ir embora, pode ir. Você sai e eu ponho outra dentro de casa. Eu ficava pensando, gente, outra mulher para passar o mesmo que eu passo, a minha preocupação era essa, era quem viria ocupar o meu lugar igual ocupa hoje. A minha preocupação era essa. Então, um dia eu decidi sair. Eu decidi, no pano de café, nós dois ponhando café no meio da lavoura, eu falei com ele, eu quero separar você. Eu vou separar você. Ele, você tem certeza? Eu falei, absoluta, depois de 19 anos, eu falei, absoluta, eu vou separar você. E já juntei meu borne, na água, minha marmita, desci, peguei a moto, saí caçando um lugar para me viver com as duas meninas, porque eu não tinha mais condição. Eu tinha duas opções, ou ficar na terra e morrer com as minhas duas filhas, ou pegar minhas duas meninas e nem que seja para debaixo da ponte. Então, eu saí, não sei se vocês já tiveram acesso, mas eu já falei isso no Brasil, de fato, em 2018, se eu não me engano, em 2017, de que quando eu fui para um paiol, que o meu irmão me deu, que era o único cômodo, mas que para mim aquilo era um palacete, porque ali eu estava segura, mas as minhas filhas. Juntamos a roupa que tinha e fomos para aquele espaço, e a minha mãe virou e falou assim, vai comer lá em casa. Eu falei, não, mãe, não vou. Vai comer lá em casa, não tem fogão. A casa era engraçada, ela não tinha nada, ela só tinha parede e as teias, ela não tinha porta, ela não tinha janela, ela não tinha vaso, ela não tinha água, ela não tinha energia, ela não tinha, era uma casa muito engraçada, era assim. E eu entrei, muito rato, eu entrei, todo mundo sabe o que é um paiol, um paiol é uma casa que a gente constrói para guardar os mantimentos, então, meu irmão tirou e me deixou morar lá, eu comprei tijolo, fiz uma cozinha em banheiro e fiquei lá com as minhas duas meninas. Então, minha mãe, vai comer lá em casa. Então, eu falei, mãe, não vou, eu não vou porque eu não quero começar dependente, eu quero um recomeço independente, botei um tijolo, botei uma chapa, pus o feijão a cozinhar e fiz uma comida. E aquela primeira comida foi tão doída que vocês não têm ideia, eu deveria ter comido ela com alegria, mas ela foi tão doída porque a minha menina chegou para mim e falou assim, é, mãe, agora nós não precisamos comer a própria lágrima mais, não é? Então, assim, elas não comeram, mas eu comi pela última vez a minha própria lágrima, que eu saí com o prato, fui para debaixo do pé de jaca, sentei e falei, meu Deus, por que eu fiquei tanto tempo, por que eu permiti que a minha filha vivesse isso por tanto tempo, uma com 14, outra com 16 anos, por que eu deixei que a minha filha vivesse isso por tanto tempo, e aí, assim, eu me culpei por ter permitido que a minha filha passasse por esse processo de violência que passou, e foi a última vez, eu falei, minha filha, nunca mais, então a enxurrada vinha, passava dentro de casa, e eu estava sumindo, tinha acabado de assumir a Secretaria de Mulheres da CUT, a Beatriz veio conversar comigo, e falou, Beatriz, eu estou bem, eu estou bem, porque onde eu estou, ninguém pode fazer nada comigo mais elas, com as meninas, a enxurrada vinha, passava dentro de casa, e eu falava com as meninas, nós ainda estamos no lucro, porque aqui ninguém pode fazer nada com nós, eu mudei para perto do meu irmão, então, qualquer grito, meu irmão falou, qualquer coisa, você dá um grito, quando você gritar, eu vou estar aqui dentro de casa, mas meus três meninos, então, assim, eu fiquei lá, por quatro anos, aí as minhas meninas casou, eu acabei, saí do quilombo, fui para lá, e voltei agora para o quilombo, em abril, graças a Deus, assim, consegui, na discussão, mostrar muitas mulheres, o processo da violência, entender o processo da violência, fiz com que muitos homens se reconhecessem enquanto violador do direito das mulheres, acabei de construir aqui um boleto informativo do coletivo de mulheres da FETRAF, que vai ser distribuído em toda a base da FETRAF, os sindicatos vão imprimir e distribuir, mas de forma que o homem vai se reconhecer enquanto violador do direito das mulheres, e é a participação nos espaços que permite que a gente saia dessa situação, só que eu falo para vocês assim, eu vou aproveitar, nós que estamos aqui dentro, nós sabemos disso, mas quem está escutando às vezes não sabe, a mulher não está na violência porque ela quer, ela não apanha porque ela gosta de apanhar, qual câmera que está filmando, qual que está transmitindo aqui, rapaz, qual que é que está transmitindo que eu quero falar a de lá, então, falar para vocês que as mulheres não apanham porque ela quer, ela não está na violência porque ela quer, ela está naquele estado de violência porque ela não tem para onde ir, assim como eu não tinha para onde ir, eu tive que rebitar lá no mato, apanhar uma moto e sair, caçando um lugar para ficar, então, nunca fala que as mulheres gostam de apanhar, nós não gostamos de apanhar, eu não vivi 19 anos porque eu gostava de apanhar, eu não fiquei casada 19 anos porque eu gostava de apanhar, eu apanhei porque eu não tinha para onde ir, porque se eu tivesse para onde ir, eu não tinha me submetido e submetido a minhas filhas a tal violência conforme viveu, e aí eu saí disso e comecei a levar as meninas para participar de espaços, e aí as meninas foram por um tempo cirandeiras do MAB e vieram para participar da formação de mulheres da CUT, da formação de mulheres cultistas, e as meninas foram entendendo, então, hoje as minhas filhas, qualquer sinal de que os maridos são casadas, de qualquer sinal que elas veem que houve uma fala qualquer que afetou ela em alguma coisa, elas já reagem, elas falam, espera aí, calma aí, então, assim, e eu sei que foi esse processo de participação e essa decisão de sair da violência, e não é fácil, gente, a gente corre o risco, sim, de sair e morrer, qual o risco, sim, de sair e morrer, e quando a companheira fala de que precisa ter uma casa de acolhimento, precisa ter uma casa de acolhimento, porque nem todo mundo vai ter um irmão para poder dar um espaço e falar assim, ó, esse irmão que eu estou falando é outro irmão, tá, gente, e lá em casa são vários irmãos, eu vou deixar isso bem claro, são muitos irmãos, então, a família é grande, nem todo mundo vai ter um irmão que vai falar assim, ó, você fica aqui e qualquer coisa você dá um grito, quando você acabar de fechar a boca eu estou dentro de casa, e aí meu irmão, eu comprei uma foicinha pequenininha, ele encavou um cabo bem grande para mim e falou assim, qualquer um que entrar aqui dentro e rastar papo, você puxa o pescoço dele da foice, porque lá, depois que você puxar, você me grita, nem todo mundo tem um irmão que vai ajudar, o irmão, o irmão, muitas vezes, por ele ser homem, ele não quer se indispor com o outro homem, porque, vou entrar na violência e indispor com o outro homem, e os homens não estão afim de comprar essa briga por nós, não, é nós mulheres que vamos ter que fazer isso, e os companheiros que entenderam a importância de discutir essa questão da violência, porque tem muitos companheiros que entenderam a importância de discutir o estado da violência, a situação em que nós, mulheres, nos encontramos, principalmente nesse governo, em que parece que é liberado bater mulher, liberado matar mulher, liberado fazer tudo com as mulheres, e a culpa é das mulheres que morreram, morreu a cor, você que morreu, carregou a culpa, a mulher é morta e é julgada depois de morta ainda, mas quem está vivo, quem cometeu o crime, ele está tranquilo, ele é homem, ele é homem, então, assim, eu reforço, isso mais uma vez, e falo, para as mulheres que estão assistindo em casa e para os homens que se identificaram nessa fala, e a gente tem que tomar cuidado, porque a violência, a física, ela dói, ela dói muito, mas a marca some, agora a psicológica não some não, é um negócio que fica, uma cicatriz que fica aberta que nunca vai fechar, você pode separar, você pode casar de novo ou não casar, decidir não casar, mas é uma cicatriz que ela nunca vai fechar, porque toda vez que você fala no assunto, ela vai sangrar, ela vai sangrar, é uma veia, é uma artéria cortada que não foi saturada, ela nunca vai ser, então, quando o homem fala para a mulher assim, ah, vou te trocar em duas de 15, ele não tem a noção, será que ele tem noção que o primeiro é pedofilia, né? Primeiro é pedofilia, segundo é que o Estatuto de Criança e Adolescente é pedofilia, segundo ele não sabe a violência que está chegando na cabeça daquela mulher, ou então, quando o homem fala assim, para cavalo velho o remédio é capim novo, ele não entendeu a violência que ele fez com aquela mulher e não percebeu que, não se tratando de capim e cavalo, os dois envelheceram junto, o cavalo, às vezes, não tem nem dente para comer o capim mais, nem dente para comer o capim mais ele não está tendo, então, assim, que essa audiência venha a impactar as pessoas que estão assistindo e tanto que se identifica tanto enquanto agressor quanto enquanto vítima, enquanto vítima, porque nós somos mulheres e a gente não está nessa fase de merecemos respeito, não, nós exigimos, nós falamos merecemos por tanto tempo e a gente continua sendo violada, e a partir de agora a gente exige respeito, a gente exige respeito, essa parte do merecemos respeito passou, nós exigimos respeito, então, só para fechar a fala, eu hoje, graças a Deus e graças aos movimentos, muitas pessoas me chamam para poder falar da questão da violência contra as mulheres e como que eu consegui sair da violência, e aí eu explico como que eu consegui sair da violência, foi participando de espaço, de debate, entendendo o processo que estava acontecendo comigo, que não era normal eu deitar na cama e ser estuprada pelo meu marido, que não era normal isso, que não era normal ele me enforcar enquanto estuprava, não era normal, eu fui participando e entendendo que isso não era um processo que era normal, de que não era normal que se ele não gostasse da comida eu teria que jogar fora e fazer outra comida que ele gostasse ou eu, mas a minha menina mais velha teria que comer toda aquela comida que ele não gostou e que sobrou na panela, então não era normal isso, foi participando dos espaços, e aí assim, eu acho que, eu acho, não, eu tenho certeza esse espaço aqui foi um espaço que de muito aproveito, tantos outros que eu já participei aqui na assembleia aqui, este é um espaço onde eu não tenho vergonha de falar do que eu passei para que outras mulheres vejam e falam, mulheres, eu digo, a gente quando está na violência, a gente tem vergonha de chegar para a vizinha e falar assim, eu estou apanhando na minha casa, porque eu tinha, eu tinha vergonha de falar que eu estava apanhando na minha casa e eu morava perto da mulher que hoje é presidente do meu sindicato e eu tinha vergonha de falar para ela que eu apanhava, eu acabava de apanhar e eu saía procurando na casa algum lugar que desse naquela altura do roxo, porque depois ela e a mãe dela ia perguntar, mas por que esse roxo? E eu tinha que ter uma história inventada para proteger, é isso que a gente faz. Então, mulheres, não tenham vergonha de falar, não tenham vergonha, comecem a falar deles em público. Eu comecei, eu parti para isso, eu cheguei, peguei a chegar no meio dos outros e falar que ele me batia, que ele me violentava. E aí os outros homens falavam para ele, você faz isso, meu irmão, que eu sou mulher? Não, não faço não. Então, por que eu estaria falando isso aqui? E aí, no momento de depressão e tudo, eu começava a chorar e aí as pessoas viam que aquilo era verdade. Então, comece a expor o agressor, comece a expor, comece a falar do que ele está fazendo, sabe? E se tomar alguma atitude de separar, aí eu falo, guarda segredo, não fala para ninguém, não. Junte as suas coisas, arruma um jeito, vá embora para longe sozinho, onde ele não vai ter notícia, porque eles são ruins, os homens violentos, eles são ruins, eles são maus, eles vão atrás, não precisa, eles te caçam como um cachorro caçador. Eu sou da Roça, não sei o que é um cachorro caçador, você nem precisa mandar ele caçar, só você chegou de tarde, você fala, vai, ele sai para o mato e ele volta com o bicho na boca, você nem precisa ir junto, eles são caçadores, eles vão te caçar. Então, sai calada, arruma um lugar, foge, eu falo isso porque eu estou ajudando uma pessoa que está passando por esse processo, e eu estou construindo com ela um local para ela sair dessa violência, para ela sair dessa violência. E eu vou fazer o impossível, porque o possível é fácil, é fácil, o possível é eu sair daqui e descer essa escada. Agora, o impossível é alguém falar que eu pulo lá embaixo, então, eu tenho que provar que isso aqui não é impossível, eu trepo aqui e pulo lá embaixo, isso é impossível. Então, que as mulheres se reconheçam e que os homens também se reconheçam enquanto violadores, enquanto violentos, enquanto agressores, e que mudem a atitude, porque o que a gente quer enquanto mulheres feministas, não é que as famílias se destruam, e a visão que se tem do feminismo é as mulheres agora são feministas e quer que as mulheres se separam dos maridos, que não sei o que tem que... Não, não é isso, não. A gente quer que as famílias vivam em paz, que haja diálogo dentro de casa, que as mulheres participem dos espaços de decisão, de participação política, tanto na família quanto na sociedade, na propriedade. É isso que a gente quer. A nossa construção enquanto mulheres feministas é isso, e que as mulheres saiam da situação de violência, de vulnerabilidade, e que as mulheres participem dos espaços de decisão e que os companheiros entendam que a mulher ter vez e voz, ela não está diminuindo ele. Muito pelo contrário, a mulher que ela tem vez e voz e que ela tem um companheiro que apoia ela e que está junto com ela, ele não sabe a visão que ela tem dele. Ele não sabe o quanto ela admira ele. Porque, se ele soubesse, os homens todos mudavam e tratavam as mulheres muito bem, apoiavam as mulheres em tudo. Então, assim, eu deixo aqui esse relato e falo para as mulheres. É possível, sim, sair da violência. Cada caso é um caso. é preciso que haja mais delegacias especializadas, porque quando você vai denunciar a violência, as pessoas às vezes me perguntam, Lucimar, por que você não denunciou? Por que você não denunciou ali na polícia? Gente, deixa eu contar para vocês um negócio. Você vai na polícia, quem te atende se não tem uma delegacia especializada? Um outro homem. E a primeira pergunta é, o que você fez para ele te bater? Como se precisasse alguma coisa para a gente apanhar? Qual que era o gesto do cara chegar do meio da lavoura e me bater amamentando uma menina? Às vezes, eu não tinha falado nem um ar com ele. O que levava essa pessoa fazer isso? O que levava a pessoa a agredir uma mulher grávida de sete meses com o neném agarrado debaixo das costelas? O que leva? O que leva isso? Então, nem todas as delegacias estão preparadas. É preciso que os homens que estão lá para atender as mulheres entendam isso. Então, assim, só para falar para vocês, dá notícia boa depois de tanta coisa. Consegui meu divórcio. Foi uma luta de quatro anos porque ele não queria divorciar. Consegui meu divórcio. Divorciei essa semana. Botei no grupo lá que eu ia fazer um chá de divórcio. Consegui o divórcio, mas, ao mesmo tempo, eu fico triste porque tem uma outra mulher lá dentro da minha casa, porque nós não dividimos os bens, ficou tudo no nome onde nós dois dividimos só verbalmente, mas ela não aceita. Ela grita mais alto. Ela não aceita a violência. Mas, se ele tivesse divorciado de mim, quando eu chamei para o divórcio antes, ela vai ganhar uma bebezinha agora em dezembro, ela teria direito ao auxílio maternidade. Porque ele poderia ter feito um contrato de união estável com ela, que ela teria acesso ao auxílio maternidade. E ela é muito trabalhadeira, sabe? Ela é muito trabalhadeira. Onde ele põe a enxada dele, ela põe a dela. Onde ele põe o pano dele para apanhar café, ela põe o dela. E ela estava trabalhando perto de casa grávida. Eu falei com ela, Juliana, não puxa esse pano de café pesado. Deixa para a Tatiana puxar. Não puxa. Come verdura, porque está no início da gravidez, as verduras escuras. porque eu não posso ter uma outra mulher como minha inimiga. Eu não tenho nada contra ela. Eu não tenho nada contra ela. Eu fico aborrecida, de verdade, por saber que ela não vai ter direito ao acesso ao auxílio maternidade tão trabalhadeira igual ela é, está indo para a roça com o barrigão, está chegando no nono mês. E não vai ter acesso ao auxílio maternidade pelo ego dele de não querer separar de mim, de não querer me dar o divórcio. Se eu tivesse divorciado, ela teria direito. Então, ele me violentou por 19 anos e violou o direito da companheira que está com ele. E, sim, eu agradeço, parabenizo pelo espaço, peço desculpa e pelo choro, mas é que, quando a gente conta, a gente apanha novamente. Toda vez que a gente falar, a gente apanha novamente. Mas que a gente construa mais espaço como este. Só para a gente ir finalizando, eu estou já conversando isso, já conversei com o Jairo, mas a Beatriz, nós precisamos tirar um tempo para conversar, de que a gente precisa, as mulheres sindicalistas, as mulheres do movimento, também vivem uma violência dentro dos espaços muito grande. E que a gente precisa discutir isso. E, deixa eu falar com vocês, a gente precisa de terapia, sim. Não é falar assim, a pessoa vai para a terapia porque está doida. Não, a gente precisa de terapia, a gente precisa de ajuda, porque sozinha, isolada, ninguém é capaz. Então, estou conversando, de repente, no próximo andato da CUTE, agora, a gente consiga fazer um espaço de uma parceria com o sindicato das psicólogas, onde a gente reúne essas mulheres e faz terapia em grupo, porque a gente enfrenta esse machismo dentro dos espaços onde a gente atua, dentro dos espaços onde a gente vai falar e a gente parece que é menosprezada porque é mulher. Então, você tem que falar mais alto, você tem que vir com fogo no zóio e falar mais alto. Então, estou com esse projeto e vamos ver o que sai da gente fazer essa parceria com o sindicato das psicólogas e fazer terapia em grupo e a gente via periodicidade para que a gente consiga enfrentar e ajudar outras mulheres, contribuir com outras mulheres que saiam da situação de violência em que estão vivendo. No mais, eu agradeço. Simar, nós que agradecemos a sua grandiosidade de partilhar conosco um momento muito difícil da sua vida, mas que eu compreendo perfeitamente de que, se nós não falarmos das violências, nós não contribuiremos para que elas sejam interrompidas. e me perdoem o que eu vou dizer, mas ser estudioso da violência contra a mulher é uma tarefa importante, mas ouvir as mulheres que são vítimas da violência é a vida concreta, é a vida real e é o que possibilita instituições, instrumentos públicos, casas legislativas entenderem a realidade. Então, eu sei o tamanho da dor sua, e pode ter certeza que eu sei, eu não imagino, eu sei a dor de dizer das violências que você sofreu, mas sei da sua grandiosidade ao fazer esse relato, porque nos ajuda para que outras mulheres compreendam, porque identificar as violências não é fácil. Nós temos muitos estudos, muitos movimentos, muita militância, e é do nosso lado que está uma mulher sendo agredida talvez todos os dias. E nós, na arrogância dos nossos movimentos, não conseguimos enxergar aquilo que está ali no dia a dia das nossas organizações, dos nossos movimentos, enfim, de vários lugares. Então, é muito importante para que a próxima geração, depois da nossa, não aceite a primeira vez que a mão for levantada, porque quem levanta a mão a primeira vez vai levantar a segunda. Quem vive violência sabe disso, vai levantar a segunda, vai levantar a terceira, a quarta, vai pedir desculpas, vai fazer de novo, vai fazer com que você ache que a culpa da violência é sua, que sempre tem alguma coisa que a gente poderia ter feito diferente. E, aos olhos dos amigos, da família, da sociedade, nós, às vezes, passamos por mentirosas ou por pessoas que se... mulheres que se vitimizam. Por que não é possível? Ele é tão gente boa. Não é possível. Não deve ser tudo isso. Então, falar sobre as violências, elas são importantes. por isso que eu topei, propôs esse requerimento, topei estar aqui, porque é um processo fundamental. E a ocupação deste espaço para fazer isso é muito importante, porque aqui tem uma institucionalidade e uma amplitude que nenhum de nós, os nossos movimentos, sozinhos, tem. Nenhum de nós tem. Nós falamos para as nossas bolhas, para os nossos grupos. nós não conseguimos conversar muito fora delas. A Comissão de Direitos da Mulher faz um trabalho excepcional que, por força de tantas tarefas que eu assumo, eu não consigo estar no cotidiano, mas que é fundamental. Por isso que ela deixou de ser temporária e se tornou permanente. permanente. Tem que ser o microfone. No microfone. Se me permitir, ler aqui um versão da rebeldia do MST, que eu faço questão de, na formação que a gente está fazendo na FETRAF com o CEPIS, de ler ela, para que as pessoas entendam. Chama-se, um dia as mulheres se enfurecerem. Pode ler? Você não quer terminar com ela? Posso terminar também. Beleza. Nós vamos terminar a nossa audiência com ela, que a gente faz de uma forma mística. Nós vamos ouvir a Kate Aparecida Rocha Lacerda, que é gerente do Centro Especializado de Atendimento à Mulher da Prefeitura de Belo Horizonte. Seja bem-vinda. Obrigada por ter aceito o nosso convite e estar aqui conosco. Na sequência, depois da Kate, nós vamos ouvir as pessoas que se inscreveram. E aí a gente vai terminar com o poema que a Lucimar vai ler para a gente. Boa noite a todas. Eu estou bem afônica. Hoje, estou bastante contemplada com o que eu ouvi hoje, enriquecida com as falas, apesar de ser uma temática muito dura e pesada para nós mulheres. A gente ouviu o relato de mulheres do cotidiano da violência, das minúcias do que essas mulheres passaram ou passam no seu dia a dia. Não é fácil, mas é importante. É importante. Eu, hoje, estou à frente de um serviço que atende mulheres em situação de violência da Prefeitura de Belo Horizonte, que é o bem-vindo ao Centro Especializado de Atendimento à Mulher. E, cotidianamente, a gente escuta as mulheres no acompanhamento, no atendimento, e os relatos não são diferentes do que a Lucimar trouxe aqui. E, ouvindo as outras mulheres que estiveram aqui dos movimentos sociais, nos mostra o quanto é desafiador a construção dessa política de enfrentamento à violência, mas é a política para as mulheres, com pouco orçamento ou quase nenhum. É uma política frágil, onde, durante muitos anos, a linha maior de atuação conta muito e contava muito com as famílias para que pudessem acolher as suas mulheres, como a Lucimar falou, precisa de um irmão corajoso, de uma mãe que consegue acolher. E a gente precisa avançar enquanto política pública. Nós precisamos construir uma política que seja capaz de assegurar e proteger essas mulheres. Quando eu escuto o depoimento de vocês, eu penso que a gente caminhou muito, e aqui tem várias mulheres de luta, várias mulheres feministas que estão desde a década de 80, 70, lutando, e, se em algum momento a necessidade era de levar o conhecimento às mulheres, então, garantir que elas entendessem os seus direitos hoje o poder público precisa fazer muito mais do que isso, que é garantir que essas mulheres acessem os seus direitos. Não é fácil ir à delegacia, fazer a denúncia, a gente sabe disso, as mulheres relatam com muita dificuldade como chegar até lá, inclusive relatar a situação real que acontece da violência. Ainda é um lugar muito estigmatizado e difícil acesso, assim como o sistema de justiça, ainda muito excludente, distante da sociedade, que não consegue escutar e ter uma sensibilidade de reconhecer, inclusive, a interseccionalidade, a diversidade das mulheres, a diferença de todas as mulheres. Quando a gente fala da questão da raça, por exemplo, nós, mulheres negras, temos muito mais dificuldade de denunciar os nossos companheiros, porque a gente sabe como que é excludente o sistema de justiça e quem que vai ser, inclusive, punido, responsabilizado. Então, muitas das mulheres não querem fazer essa denúncia por vários motivos. Então, penso eu que um serviço de atendimento como bem-vinda é necessário. e a gente tem feito todo um esforço de criar estratégias conjuntamente com essas mulheres de enfrentamento à violência e sair da mesa o roupimento delas a partir de uma possibilidade mesmo de garantia de direitos. Então, que elas consigam acessar todos esses serviços de uma forma diferente, mais qualificada, que a gente consiga traduzir para o sistema de justiça, para o sistema de defesa, assim como as outras políticas públicas, como saúde, assistência social, o que é essa violência e a importância de cada política pública no enfrentamento da mesma. A gente não pode reduzir a política de enfrentamento à violência apenas aos serviços especializados. É importante que a saúde também compreenda o seu lugar e o seu papel, assim como a assistência que ainda no nosso país coloca a mulher no lugar muito de quem precisa cuidar sempre, que é responsável por todos os entes da família e que não consegue reconhecer essa mulher na sua integridade e nem tem uma escuta qualificada para entender o quanto essa mulher tem sofrido violência e que muitas das vezes ela não dá conta de acompanhar aquele filho diante da situação que ela vive mais agravada em casa. então o nosso desafio ele é muito grande de qualificar o nosso atendimento cotidianamente de ter uma escuta que consiga ser interventiva e na compreensão de como para cada mulher a violência impacta a vida dela e assim construir saídas específicas. Cada dia que passa a gente tem atendido o maior número de mulheres jovens a partir de 18 anos recém inclusive mulheres que acabaram de fazer 18 anos são meninas adolescentes praticamente e que a violência é colocada de uma forma diferente não é Valéria? porque a relação delas com os homens e a relação da construção dela seja afetiva conjugal é muito diferente de uma mulher que hoje está com 50 anos e que está casada há 20, 30 anos e até como a violência é colocada para ela e da forma como ela também as consequências que traz na vida dessa jovem e como nós vamos enfrentar porque não é fácil quando a violência doméstica está atrelada à violência urbana o nosso desafio é muito maior porque a gente precisa ser muito mais cautelosas para pensar inclusive a saída como vai ser esse rompimento porque esse momento é crucial muitas mulheres morrem nesse ato de quando ela cria tem um certo suporte e aí ela dá conta de reconhecer e sair se a gente não tiver uma estrutura muito bem organizada da polícia do sistema de justiça do serviço de acolhimento abrigamento é o momento que essa mulher que a gente pode perder essa mulher assim como também a questão das mulheres idosas a gente não consegue chegar nessas mulheres e elas estão vivendo situações de violência inclusive violência não só perpetrada pelos maridos mas também pelos seus netos filhos um outro tipo de violência também que a gente precisa cuidar tem um fator também muito importante que cada vez mais a gente ampliou e eu posso dizer uma média de 30% de mulheres que estão em situação de vida nas ruas que tem trajetórias ou que vivem mesmo nas ruas tem conseguido chegar ao serviço para denunciar e para trazer a situação de violência que elas vivem na rua eu falo que a gente conseguiu ampliar o acesso quer dizer que as mulheres elas conseguem ir elas conseguem dizer mas a gente ainda precisa avançar muito no que fazer nas respostas que a gente vai dar então no caso por exemplo das mulheres que estão em situação de rua é muito complexo pensar o rompimento e a saída dessas porque são mulheres que estão há muito tempo nessa situação convintos familiares rompidos sem uma relação familiar então a gente não tem ali um aporte da família para construir algumas saídas possíveis ainda as políticas públicas municipais deficitárias em resposta principalmente quando você pensa moradia espaços que possam acolher essas mulheres até a gente pensar outras estratégias mais permanentes e o que a gente tem de oferta hoje é importante o bem-vindo é um serviço eu acredito que cada vez mais a gente tem tentado qualificar é um serviço de 23 anos sempre gerenciado por mulheres mulheres que sempre colocaram a sua força de trabalho ali muito grande além das analistas que passaram por lá e cada vez mais a gente tenta qualificar ampliar o serviço ampliar o atendimento construir outras estratégias de atendimento eu ouvi muito aqui dizendo que os espaços coletivos eles nos ajudam e fortalecem as mulheres então bem-vinda tem reconstruído esse lugar do grupo de que forma também que é importante trazer o atendimento de uma outra forma que não só é aquele atendimento psicossocial nem individual das mulheres realizar um acompanhamento mesmo de fato que atenda e responda a necessidade das mulheres e não é fácil é um grande desafio essa gestão pelo menos que eu estou tem tentado construir as estratégias mas eu falo que é um é um processo ainda a rede é um espaço Bebella Bebella como coordenadora aqui da rede de enfrentamento à violência do estado de Minas Gerais é um espaço importante para a gente também levar as nossas questões e demandas é um espaço que tem conseguido conversar e articular assim como também ir em defesa dos serviços então colocar o poder público também nesse lugar na parede de cobrança eu acho que isso é fundamental e assim a gente tem tentado traçar exatamente estratégias conjuntamente com essas mulheres do rompimento recentemente a gente conseguiu uma parceria com o Senai e uma empresa de confecção e para que algumas mulheres pudessem 20 mulheres um pouco mais participar de um curso de corte e costura ainda com esse recorte porque assim ainda muito esse lugar da mulher a gente ainda acaba tendo muitos cursos que estão muito qualificados para nós mulheres mas é um curso de grande qualificação do Senai foram quatro meses de curso as mulheres aprenderam corte e costura design além de então além da profissão que elas saem minimamente com uma profissão uma possibilidade de entrar no mercado de trabalho a empresa também pensou em construir uma a possibilidade de inserir essas mulheres também na própria empresa mas algo que a gente talvez tínhamos ideia mas a gente não sabia que isso chegar nesse ponto é como que elas conseguiram construir uma rede também entre elas então quando você também possibilita esses espaços coletivos de grupo é muito bom porque elas vão se reconhecendo vão se fortalecendo criando estratégias e aí a partir disso também a gente propôs para elas alguns momentos coletivos no bem-vindo então elas já são mulheres acompanhadas pelo serviço individualmente cada uma a sua maneira dependendo da sua demanda mas a gente também propôs para elas de encontrarmos pelo menos uma vez por mês para conversar inicialmente era para falar um pouco do custo das dificuldades do medo e agora para a frente o que elas vão fazer com isso como vai ser isso para a vida delas e construir outras propostas de grupo também Valéria isso que você falou das mulheres jovens nós precisamos acessar essas meninas de uma forma muito diferente porque elas são muito mais antenadas do que nós a gente precisa atender essas meninas de uma outra maneira quero aqui até para concluir minha fala dizendo que em 2017 a parte de uma articulação do consórcio Mulheres das Gerais foi articulado então com a ONU Mulheres a vinda a construção da plataforma 50 por 50 que a perspectiva era de que tivéssemos cidades iguais homens e mulheres 50% para cada e tanto Betinho quanto o Belo Horizonte o prefeito Alexandre Calil assinou a plataforma e até falei isso na Câmara Municipal na audiência da Câmara Municipal de manhã que enquanto diretoria a Viviane Coelho pensou como é que a gente ia colocar em prática essa ação da plataforma para não ficar só uma assinatura e aquilo ali como é que a gente realmente ia construir uma possibilidade de cidades 50 por 50 e aí foi pensada então a criação de um comitê de equidade de gênero com a composição de 15 16 secretarias da prefeitura de Belo Horizonte e essa escolha inclusive ela foi feita pensada pela diretoria a partir dos setores que cada secretaria tem então não era para o secretário mandar aquela pessoa que não tem nada para fazer mas alguém que realmente pudesse responder pela pauta da mulher inicialmente foi feito um levantamento como fosse um diagnóstico do que a cidade já tinha para as mulheres o que inclusive era construído diretamente para as mulheres aquilo que perpassava e atendia as mulheres mas sem muito uma qualificação e entendimento que aquilo atenderia as mulheres e secretarias ou setores que não tinha nada desenvolvido para as mulheres então foi um diagnóstico muito rico até para a gente conhecer bem como é a nossa prefeitura porque a gente fica setorizado cada um no seu quadrado e a gente não consegue ter a dimensão das propostas e ações que o próprio município e a prefeitura que você trabalha tem até para a gente usar melhor disso a favor do público que a gente atende e posteriormente então a partir disso a construção de um plano municipal de equidade de gênero uma proposta de só um texto uma proposta de metas a curto médio e longo prazo então a curto já é para 2020 e propostas e ações concretas que pudessem realmente serem realizadas foi feito também a partir da construção desse plano a apreciação da sociedade civil a partir do conselho municipal da mulher ele que então puxa essa construção com a sociedade civil para que a sociedade pudesse apreciar e apresentar propostas tanto novas como também melhorar aquelas que já estavam que tinham sido apresentadas e agora está no momento de pactuação com secretários a Maíra como secretária municipal da secretaria de assistência social segurança alimentar e cidadania tem acompanhado e ido a cada secretário para pactuar o plano então é um marco para a gente e aí o que eu acho que é muito valioso desse plano é porque a gente começa a sair de uma ideia de uma lógica de que quem tem que dar conta da política para as mulheres principalmente do enfrentamento à violência é somente um serviço especializado o bem-vindo e a diretoria e a gente sabe até pelo recurso que é destinado a esses lugares a gente não consegue fazer isso sozinhos então fazer com que os outros secretários as outras políticas reconheçam o seu lugar e o seu papel no enfrentamento à violência quando a gente pensa em educação Bebela falou muito bem de manhã educação a saúde assim como as outras políticas é extremamente necessário que a gente chame a responsabilidade de todos nós e tem também uma proposta Beatriz já tem é uma emenda que chegou para a prefeitura de Belo Horizonte um recurso para a construção de uma casa com a mesma característica do que é a Casa da Mulher Brasileira é um recurso que estava lá no governo federal mas é uma perspectiva municipal então começou uma discussão a secretaria na pessoa da Maíria do secretário do subsecretário de Direito e Cidadania que é o Tiago Costa uma discussão com os serviços especializados de Belo Horizonte para pensar como nós vamos construir uma casa que a princípio tem muito formato estadual quem participou aqui no processo anterior sabe como que é as diretrizes os processos muito numa linha estadual de pensar a polícia civil a polícia militar os órgãos como defensoria e ministério público que são estadual então trazer essa lógica para o município a gente também está bebendo lá na fonte de Viçosa que tem essa característica apesar do recurso ser municipal o nosso é diferente é uma emenda o dinheiro não caiu na conta ainda mas o segundo está garantido e para a gente é um ganho muito grande porque a gente precisa avançar nós precisamos avançar as mulheres precisam ter espaços para ficar espaços para elas poderem ter tempo para pensar espaços protetivos de qualidade que possibilita essas mulheres também sair circular se emancipar então eu acho que vem um projeto muito importante a gente precisa garantir e segurar para que realmente ele aconteça então é isso eu quero agradecer demais a fala de todos vocês eu vim da militância eu sou dos movimentos sociais eu vim da SEBS sou do movimento feminista sou de Santa Luzia então é uma construção também da região metropolitana que é diferente de BH cada dia que passa eu tenho aprendido muito nesse lugar é muito não é fácil para mim ser uma mulher preta periférica alcançar um lugar de coordenação um serviço muito visado eu já apanhei muito mas aprendi demais muito mesmo eu tenho aprendido cotidianamente diariamente com as mulheres que trabalham comigo no cotidiano com a pessoa da Viviane que é a minha coordenadora com as outras mulheres que estão com as deputadas Bernadette eu conheço há muito tempo é uma pessoa que eu admiro muito as defensoras eu sou apaixonada por elas amo escutar a fala assim como a Patrícia do Ministério Público ouvir as mulheres cotidianamente no trabalho para mim é espetacular e eu sempre acho que a participação é que faz a diferença então eu fiquei olhando hoje aqui a plenária e aí eu fiquei pensando a gente precisa motivar mais as mulheres a estarem aqui outro dia eu estava conversando com uma das mulheres que a gente atende e eu falei olha enquanto você não expor o seu marido ele não vai parar de te perturbar a gente já fez tudo já está no Ministério Público acompanhando a promotoria a juíza já acompanha de perto todo mundo acompanha de perto a PVD mas a gente vai precisar expor esse cara a gente vai precisar mostrar para a sociedade quem ele é porque aí ele não vai fazer mais do que ele faz para você e aí eu falei com ela você precisa estar nesses espaços mas a gente precisa sensibilizar mais e garantir que essas mulheres participam porque não é fácil também chegar aqui não tem dinheiro não sabe como é que vai ser a gente precisa garantir a participação para a gente não falar para nós mesmas e quem ouve é aquelas que sempre já sabem o que é a gente precisa colocar mais mulheres aqui então esse é meu compromisso também enquanto uma pessoa que está à frente de um serviço a gente não sabe até quanto tempo mas esse é o meu lugar mesmo a gente sempre está de passagem e isso não é um problema na verdade é um crescimento muito grande para o público para o serviço as mudanças mas esse é meu compromisso garantir que outras mulheres possam estar aqui também e agradeço demais a possibilidade de participar de ouvir vocês mulheres eu estou muito feliz de estar aqui de poder ouvir cada uma de vocês é muito rico para a gente muito obrigada obrigada pela possibilidade da gente se conhecer e da gente estar aqui nessa mesa coletivamente eu preciso fazer a nossa responsabilidade que o horário ele não é bom sabe o horário que nós marcamos essa audiência 16 horas não é bom para quem trabalha o dia inteiro e eventualmente quisesse participar mas esse era o limite de horário que se pode marcar audiência aqui na assembleia já tem uma decisão já tem um tempo sabe eu gosto de marcar mais na verdade eu gosto de marcar mais tarde para possibilitar que aquelas que trabalham possam participar ou mesmo que elas não venham fisicamente mas que elas acompanhem pelos canais aqui da TV Assembleia então não era não foi um horário muito inclusivo mas é o limite de horário que a gente pode marcar audiência aqui na assembleia legislativa com isso eu acho que eu já deixei meu protesto de ser o limite das 16 horas não é? é é trabalhador que horas que ele pode vir aqui? não é a tarde quem é a tarde de manhã é mais restritivo então assim é pensar nas pessoas que podem ser convidadas de quem tem o dia a dia é quem é convidado para estar aqui as pessoas que estão aqui elas tiveram aí um rebolado para estar aqui num horário como esse então já deixo o meu protesto vamos ouvir a gente tem quatro inscritas nós vamos ouvir e terminar com o poema que a Lucimar vai nos brindar aqui nós vamos ouvir a Hermelinda por favor está aqui conosco Raquel está aqui conosco sim boa noite a todos eu fico até envergonhada de vir falar o que eu vim falar diante de depoimentos que tem que trazem problemas muito mais sérios do que eu que eu vou relatar mas o que eu gostaria de pedir a a comissão é que eu visse a minha preocupação que é o aumento da violência contra as mulheres que se manifestam que foi um tema que a Lucimar abordou e que me alegrou que tivesse alguém que preocupasse com isso eu faço parte de uma militância e nos últimos dias vamos dizer nos últimos 15 dias ou 20 dias a gente vem fazendo uma manifestação pelo julgamento de Marielle Franco colocando placas da rua Marielle Franco em várias áreas da zona sul que é a zona que tem mais bolsominio da face da terra aqui em Belo Horizonte então a gente achou que era importante fazer uma manifestação ali e umas duas ou três vezes a gente foi interrompido de fazer essa manifestação por pessoas que arrancavam as placas homens e nós que estávamos colocando as placas éramos mulheres a gente nota muito que a covardia do pessoal que é contra essa luta geralmente é muito feroz contra mulheres se fossem homens afixando essas placas provavelmente não aconteceria nada aí várias vezes rasgam as placas jogam no chão a gente xinga eles de fascista e fica aquele bate-boca mas de uma de uma vez especial nos fotografaram eu e uma companheira que estávamos colocando as placas nos fotografaram e colocaram as nossas imagens em suas redes sociais todas vinculadas provavelmente a esse presidente que nós temos e falando coisas assim vamos fazer elas ficarem famosas e foi isso que nós ficamos famosas nas redes sociais a gente conhece muita gente que participa dessas redes sociais e recebemos o vídeo que ele gravou recebemos as fotos que ele fez da placa do meu carro porque a gente estava no carro a gente precisava para instalar as placas de uma escada então a gente fazia e fazia a luz do dia porque a gente achava que uma manifestação desse nível teria muito apoio como tivemos mesmo mas que não teria ninguém com coragem de fazer esse tipo de atitude colocado na rede social é um advogado a gente sabe quem é inclusive é um advogado e que fotografando a minha placa ele por meio das suas das suas sei lá seus conhecimentos conseguiu o meu nome conseguiu o lugar que eu até não trabalho mais mas já trabalhei eu sou professora fui professora e ele expôs o nome da instituição onde eu dava aula que certamente se eu continuasse dando aula lá eu teria sido demitida bom então ele expõe as pessoas diante das coisas que tem acontecido na América do Sul principalmente Bolívia Chile as manifestações e a violência contra as mulheres lá a minha preocupação é que se houver por aqui algum tipo de manifestação um pouco mais forte contra esse governo ou contra as injustiças contra as mulheres esse tipo de violência vai aumentar e apesar desse tipo de violência não chegar nem aos pés do sofrimento da maioria das mulheres a gente precisa saber como agir diante dessa eu vou chamar pequena violência porque tem coisas muito mais graves do que isso mas eu acho que as coisas começam pequenas e vão crescendo e crescendo e crescendo então só para trazer isso eu queria saber o que pode ser feito nós temos promotora temos pessoas que entendem da 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 sei lá da parte jurídica vale a pena tomar alguma atitude não vale isso vai ficar anos lutando a justiça porque ele expôs a imagem da gente a minha companheira está morrendo de medo de ser demitida apesar do que já passou aliás a gente chegou à conclusão que coisa que tem rede real aparece uma vez e passa coisa que tem canhão de 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 disparo fica então ó quer saber se a notícia é verdade ela passa só uma vez e não volta né queria a opinião de vocês estavam numa praça pública não a gente estava na rua pública ele passou inclusive ele abordou a gente falando assim olha liberdade de expressão tem limite aí a gente nem ligou a gente nem ligou continuamos afixando as placas aí ele tirou numa vez que a gente entrou dentro do carro a gente ficou meio com medo dele ele fotografou o carro a gente tem foto dele fotografando a gente então ele fotografou o carro e continuou fotografando nós paramos em outro local ele continuou filmando como se estivesse nos intimidando estava um pouco intimidando mas eu mandei ele ir para perguntei para ele desculpe o tema eu perguntei para ele se ele não queria fazer uma coisa o número dois por que que o senhor não vai fazer o número dois ficou mais famoso ainda na internet ficou beleza que espetáculo mas é uma pequena violência e eu gostaria de saber o que fazer se existe se vale a pena mas assim abordar aqui numa comissão de defesa dos direitos das mulheres que existem pequenas violências que eu acho que estão não crescendo depois das últimas eleições cada vez pior será que nós vamos deixar isso aumentar eu até vou até pedir isso eu acho assim é um pouco individual essa resposta eu acho que você tem que fazer um juízo de valor porque assim não tem uma resposta fechada para te dar isso pode levar um tempão você pode pensar se bom eu posso contratar um advogado e interpelá-lo perguntar para ele qual é a intenção dele ou então você pode se sentir ofendida porque de qualquer forma não deixa de ser constrangedor e pedir uma reparação sabe existem caminhos é um pouco é um pouco subjetivo ou então expô-lo mas aí já me disseram que ele ele pode entrar e te pedir uma indenização eu acho como um encaminhamento eu vou encaminhar para verificar com a presidenta da nossa comissão para que nós possamos ver o melhor caminho que enquanto comissão de defesa dos direitos da mulher talvez em articulação com a comissão de direitos humanos da casa nós pudéssemos abordar essa situação que é uma situação de violência contra as mulheres que estão no seu exercício da militância de uma militância que de fato é isso mesmo se fossem homens não teria sido esse o relato é muito diferente eles lidam conosco mulheres de uma forma muito diferente se fossem homens isso é real o nível de agressividade o nível de ataque o nível de é conosco o comportamento ele é ele é específico vamos dizer assim então eu acho que o melhor encaminhamento eu vou remeter a presença da nossa comissão dessa comissão da nossa comissão de defesa dos direitos da mulher para que nós possamos abordar em uma situação uma oportunidade como é que a gente atua e talvez valesse a pena nós debatermos essa situação de forma mais ampla porque de fato é isso vai crescendo e as pessoas vão se sentindo no direito de nos agredir quando nós estamos numa militância eu acho que é o melhor encaminhamento a sua fichinha não tem seu contato eu queria te pedir para preencher de modo que eu possa fazer esse encaminhamento que a gente faz de um encaminhamento mais coletivo mais institucional enquanto comissão ou enquanto duas comissões telefone um e-mail que aí eu vou fazer o encaminhamento tá bem? que eu acho que a gente consegue construir e abordar um processo que precisa ser abordado um debate que precisa ser feito aqui mesmo enquanto isso eu vou passar para as nossas últimas inscrições Rosemary está aqui conosco Rosemary ou Rosemary desculpa Rosemary boa noite para todo mundo gostaria de agradecer a todos vocês a oportunidade que deram para a gente e dizer que eu não gostei eu amei inclusive trouxe minha adolescente é ótimo ela ter ouvido porque ela está namorando também ela tem 16 anos está namorando então é ótimo ela já começar a participar para saber porque eu não estou me engavando mas na minha casa mando eu e não o pai delas porque eu passei por dentro de casa pela violência que ela passou a gente passou dentro de casa não dizer que meu pai era um péssimo pai ele era um ótimo pai mas marido ele teve as falhas dele sabe? então ele cuidava muito bem da gente tratava muito bem a gente mas a minha mãe sofreu então tudo que fala que é para envolver sabe? é uma coisa contra os homens entre aspas que nem todos então eu sim gosto de participar e se eu puder trazer ela todas as vezes que eu tiver que vir eu vou trazer ela ela querendo ou não porque é ótimo para ela e ela pode passar para as amigas na escola e não querendo consertar mas em colocar uma coisa no que ela disse ali de cabelo vermelho de cabelo vermelho olha muitas vezes eu já ouvi eu já vi e já ouvi mulheres com o mesmo problema que o seu e não sair dizer eu vou sair eles disserem se você sair o filho meu filho não vai já ouvi muito isso então eu estava sabe? doida para dar um palpite para você falar mas tipo assim não vou atrapalhar então tem muito disso também se você for meu filho não vai judia da criança judia da mulher e diz meu filho se você for você vai sozinho meu filho não vai sabe? então é uma coisa muito difícil para vocês é para a gente que está ouvindo para vocês que estão tentando fazendo o possível e o impossível para consertar isso é difícil mas e outra coisa que eu vim falar também é a respeito que eu também sou atingida de Brumadinho sabe? então tem muito disso de um homem olhar e falar elas estão ali porque não tem o que fazer não é porque a gente não tem o que fazer tem homens no meio da gente também que eles têm o que fazer mas se a gente não correr pela gente por aqueles que estão ali que muitas vezes não tem coragem de falar quem vai fazer? então a gente veio no carro conversando eu, ela e ela a gente veio no carro conversando uma coisa mas a gente gostaria que em Brumadinho todo dia 25 fosse feriado sabe? tem lá manifestação tem missa mas a gente gostaria que vocês vissem para a gente se tinha como ser feriado porque é uma coisa que mexeu com o mundo sabe? eu particularmente perdi 98 amigos perdi família perdi amigos mas tem que as pessoas que perderam filho marido sogra sabe? então a gente gostaria que vocês vissem para a gente tinha como colocar o dia 25 todo dia 25 como seria em Brumadinho não digo não pode atrapalhar mas em Brumadinho sabe? era uma coisa para pelo menos amenizar o coração da gente sabe? não ia consertar não ia adiantar nada mas ia amenizar porque foram muitas joias que se foram e algumas estão ali também que como se diz 300 eles dizem mas a gente nem sabe se foi 300 porque eles fizeram o relato foi 300 mas é as que estavam lá de fora sabe? vocês vão me desculpar mas o nosso o nosso pensar e muita gente lá pensa só que não tem coragem de falar isso que em Brumadinho dia 25 fosse feriado sabe? vocês verem como vocês vêem alguma coisa para a gente? tá? obrigada gente desculpa gente precisa ser ao microfone a gente está numa atividade transmitida pelas redes sociais da TV Assembleia gera a audiência por si só é uma atividade institucional que gera encaminhamentos então por favor boa noite a todos meu nome é Rejane sou de Brumadinho comunidade Pires completando a fala dela a gente queria que todo 25 de janeiro fosse feriado municipal em Brumadinho isso em homenagem às vítimas que foram perdidas as famílias que lá estão então isso que a gente estava querendo obrigada eu farei o requerimento com essa com esse pedido de providências em relação ao dia 25 de janeiro tá bem? nós vamos ouvir a nossa última inscrita que é a Denise e depois vamos encaminhar boa noite a todas queria dizer que dizer para você Lucimar que a maneira como você conversa e a maneira como você se expõe é doída para você é doída para nós que te conhecemos ouvir mas eu tenho certeza que ajuda a muitas mulheres que são silenciadas todos os dias pela violência que elas sofrem então se sinta abraçada e querida e cheirada porque o que você fez aqui hoje é muito bacana é de uma generosidade que não tem tamanho eu só queria conversar rapidamente é dizer que por que é que é tão importante se discutir as relações de gênero na escola e por que é que a discussão de relações de gênero na escola tem sido tão combatidas e por que é que a nossa profissão que a nossa que a nossa profissão de professora porque nós somos a maioria absoluta de mulheres nessa profissão aqui no estado de Minas Gerais e no país por que é que a nossa profissão tem sido tão atacada então tem um recorte machista no ataque a nossa profissão porque nós somos na maioria mulheres e tem também um recorte machista na discussão de que nós não podemos discutir gênero na escola e é importante que as pessoas saibam que discutir gênero na escola é exatamente discutir que as relações não podem ser estabelecidas com violência que o menino não pode agredir a coleguinha da escola porque ela não quis namorar com ele que ele não pode bater porque a namorada terminou que ele não pode matar porque a namorada não quer mais namorar com ele ou porque a menina se recusou a sair com ele ou a estabelecer qualquer tipo de relação então é muito importante que a gente discuta isso em todos os espaços a discussão das relações de gênero na escola não pode ser uma tarefa só de quem está dentro da escola não pode ser uma tarefa que nós assumimos que é do sindicato mas ela precisa ser uma tarefa da institucionalidade de todos que compõem as redes de defesa dos direitos da mulher do enfrentamento à violência porque passa sim pela questão de gênero e é isso que eles querem combater porque eles querem nos silenciar o tempo todo querem nos violar o tempo todo e querem impor o silêncio através das relações de poder que os homens estabelecem com as mulheres na nossa sociedade e a gente precisa conversar muito sobre isso e a gente precisa combater o patriarcado combater o machismo combater a misoginia e dizer que nós temos condições e nós queremos e nós podemos estar nos espaços de poder no parlamento nas coordenações dos sindicatos nas presidências das centrais em todos os lugares em que nós quisermos estar obrigado Obrigada Denise nós vamos fechar então com a Lucimar Muito bem Se um dia as mulheres se enfurecessem em fúria não permitiriam que a televisão pautassem sua beleza em fúria faliriam todas as clínicas de estéticas jamais transariam sem vontade Se um dia as mulheres se enfurecessem não assentaria que o Estado regesse seu corpo em fúria decidiria se queria ou não ter filhos em fúria não usaria as roupas desconfortáveis em nome da aparência em fúria usaria apenas o que lhe desse vontade em fúria não permitiria que a outra apanhasse em fúria reivindicaria os tapas na cara os chutes e os pontapés em fúria não seria escrava da sua própria casa se um dia as mulheres se enfurecessem calaria a boca dos padres e pastores que pregam o dever à submissão em fúria denunciaria todos os abusos cometidos nas igrejas nos trabalhos nas delegacias nos hospitais e aqueles cometidos dentro da sua própria casa em fúria ensinaria suas filhas a se defenderem e seus filhos a não estuprarem ah se um dia as mulheres se enfurecessem escraxariam todos os companheiros de lutas de partidos de movimentos colocariam a nu seu machismo disfarçado de discurso revolucionário em fúria ocuparia os jornais e as redes de televisão contra a misoginia e o racismo um dia emanada numa grande fúria todas elas de todos os lugares de todas as etnias esmagariam todas as correntes da sua opressão esmagariam o Estado a igreja e a propriedade do MST versando a rebeldia companheirada e com essa versando a rebeldia nós concluímos o momento esse rito de lembrar do dia latino-americano e caribenho contra a violência à mulher que nós possamos fazer sempre esses processos coletivos de escuta de denúncia até que eles não sejam mais necessários mas enquanto forem que nós tenhamos essa rebeldia e essa ousadia de nos reunirmos e falarmos e denunciarmos e ocuparmos esses espaços como esta casa nós estamos ocupando hoje assembleia legislativa ficou melhor depois de ouvir a Lucimar a Bernadette a Valéria a Ana Carolina a Joelizia a Samanta a Patrícia a Kate a Mirilene e cada uma que esteve aqui nessa audiência pública conversando a Denise a Rosimara a Raquel e todas nós porque se há algo que eu já aprendi é que ninguém vai contar por nós o que nós sofremos e o que nós vivemos então sejamos nós que façamos isso acho que a Assembleia Legislativa ficou um pouco melhor depois da tarde desta segunda-feira e vou encaminhar a questão do feriado o feriado como um momento de rememorar todas as centenas de pessoas assassinadas pela Vale e todas as milhares de famílias que tiveram seu modo de vida destruídos pela Vale no crime que ela cometeu no dia 25 de janeiro eu termino essa audiência exatamente trazendo a homenagem a todas as vítimas desse crime mas de modo muito especial as 16 famílias que tantos meses depois do dia 25 não tiveram ainda o direito de velar e enterrar os seus entes queridos é uma mãe é um pai é uma avó é um marido é uma esposa é um irmão é uma irmã que aguardam desde o dia 25 de janeiro pelo direito último de velar e enterrar o seu ente querido que isso possa encher também o nosso coração da indignação para que nós possamos denunciar crimes como esse mas também encher o nosso coração da capacidade de sentir a dor do outro porque quando a gente perde essa capacidade a gente entra num caminho da desumanização de não conseguir enxergar essa dor infinita que é de alguém que não consegue enterrar o seu ente querido cultivar a humanidade em nós eu acho que é uma das melhores respostas que nós podemos dar a esse momento horrível que o nosso país está vivendo mas que nós ajudaremos para que esse momento seja superado nosso povo não merece isso que está aí nós mulheres aí eu acho que de fato não merecemos viu Lucimar nesse caso não merecemos o que está aí e exigimos um mundo melhor para nós e para todos que merecem e que tem o direito a uma vida com dignidade porque o que está sendo feito no nosso país não é uma vida com dignidade me permitam de fato finalizar dizendo que todo mundo que empodera a violência como forma de fazer política está com a mão suja de sangue quando cada mulher é assassinada porque esse empoderamento da violência de cada um ter a sua arma de cada um ter a sua arma na cintura a gente morre dentro de casa a gente apanha dentro da casa onde a gente mora ali essas relações de violência acontecem com uma parte do poder público empoderando esse direito de nos matar então a gente precisa discutir mais sobre isso porque ter o direito a uma arma em casa pode ser um caminho muito curto para aqueles que acham que tem o direito de violar a nossa vida nos matando por sermos mulheres então que viva esse dia latino-americano e caribenho contra a violência à mulher cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos boa noite boa noite aplausos e aí Obrigado.